Levante as suas mãos em nome de Jesus, aleluia Levante as suas duas mãos nesta noite Vamos juntar aqui no meio em nome de Jesus Algo profético de Deus pra tua vida nesta noite, querido Desde o ventre da tua mãe te escolhi Desde o ventre da tua mãe te escolhi E te chamei por profeta para nações Te consagrei, te escolhi pra fazer minha vontade Tu és meu, tu és meu Tu és meu, assim diz o Senhor Tu és meu, tu és meu Tu és meu, assim diz o Senhor Feche os teus olhos, querido Levante as suas mãos Deus tá falando que nesta noite pra tua vida Que Ele te chamou Que Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe Ainda que tu não conheças o Senhor Deus conhece você nesta noite Ainda que tu não saibas quem Ele é Ele sabe quem você é nesta noite E Ele te chama pelo teu nome Te coloca um sobrenome Diz você é dEle Nesta noite o Senhor está te dizendo Você é dEle Você é dEle Só os que são dEle glorifiquem a Ele Só os que são dEle glorifiquem a Ele Só os que são dEle exaltem a Ele Oh Senhor, Senhor Jesus Irmão Desde o ventre da tua mãe Te escolhi Senhor, mandou te dizer isso hoje Desde o ventre da tua mãe Te escolhi O inimigo até tentou Se apossar de ti Se apossar de ti Mais maior é a minha obra Que tenho pra realizar Em ti Em ti Hoje tu verás que eu sou contigo O inimigo tentou Mas foi envergonhado Porque o Senhor tem uma aliança Contigo Filho meu Filho meu Filho meu Eu sou teu Deus Os que se levantarem Contra ti cairão E os que tentarem palavras de maldição Serão desbaratados Filho meu Nenhuma arma forjada contra ti Prevalecerá Porque na tua vida está Senhor Jeová Ele é o teu Deus Ele é o teu Deus Teu Deus Ele é o teu Deus Teu Deus Ele é o 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 teu Deus Abraço teu irmão E cante comigo Grandes coisas Grandes coisas estão por mim Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Declare vão acontecer em mim Grandes coisas vão acontecer em mim Vamos receber Pastor Carlos Ribas com uma salva de palma Glória a Deus Glória a Deus Quantos estão vivos aqui? Digam Glória a Deus Glória a Deus Podemos assentar em nome do Senhor Jesus Estou muito feliz de estar mais uma vez com os irmãos A comunidade de Nilópolis é minha segunda casa Bispo Jaime Coelhos Grande homem de Deus É um dos melhores amigos que Deus tem dado Para mim, minha família, meu ministério Ele esteve já ministrando a minha igreja Abençoando o meu povo Abençoando a minha família E eu estou realmente muito grato por Deus Em estar aqui Eu gostaria de convidar os irmãos A abrirem suas bíblias Rapidamente no livro de Josué No capítulo 3 E eu quero falar sobre Estratégias de guerra Esta palestra Desvendando o Satanismo Vai se chamar Desvendando o Satanismo 2 Estratégias de guerra Eu louvo a Deus pela vida dos pastores Que estão aqui no altar Junto com o Bispo Jaime Está o meu amigo Pastor Mário Alberto Deus te abençoe Mário Que bom que você está aqui Mário Alberto é meu amigo Pessoal, sua família está aqui O Mário esteve pregando na minha igreja Todas as unções em poder Ele fez uma turnê lá Já é membro da igreja agora, não é? A igreja Unção em Poder A qual eu sou presidente no Brasil E sou pastor da igreja Sede Mando um abraço aos irmãos Nós também estamos transmitindo Pela internet Tem muitos irmãos Inclusive a igreja Unção em Poder De Ampéria Onde você pregou Naquele clube grande lá Está assistindo Todos eles se reuniram Para assistir ao vivo Hoje pela internet Deus abençoe Em nome de Jesus Eu quero também Eu quero também Eu não posso esquecer disso Eu quero dedicar a gravação Dessa mensagem A uma ovelha Que eu tenho Da igreja de Chapecó É o Arthur É um menininho de Ele deve ter uns 8 ou 9 anos de idade E ele assistiu uma administração minha Do desvendante satanismo Na cidade de Nova Itaberaba Santa Catarina E comprou DVD E depois daquilo Ele evangelizou a família inteira Com 8 anos de idade Até que levaram o DVD dele embora E prestou o DVD para alguém Não devolveram Ele foi e comprou mais um E eu falei Arthur, você é um guerreirinho de Deus 8 anos de idade Então Em nome do Senhor Jesus Arthur Eu profetizo na tua vida Que você vai ser um profeta de Deus Entre as nações Em nome de Jesus Livro de Josué Capítulo 3 Verso 1 Diz assim Levantou-se pois Josué de madrugada E partiram de Sitim E vieram até o Jordão Ele e todos os filhos de Israel E pousaram ali Antes que passasse E sucedeu que ao fim de três dias Que os príncipes passaram pelo meio do arraial E ordenaram ao povo dizendo Quando virdes a arca do conserto do Senhor Vosso Deus E que os sacerdotes levitas a levam Parti vós também do vosso lugar e seguia Haja contudo distância entre vós e ela Como da medida de dois mil côvados E não vos chegueis a ela Para que saibais o caminho pelo qual Havês de ir Porquanto por este caminho Nunca passastes antes Disse Josué também ao povo Santificai-vos Porque amanhã fará o Senhor Maravilha no meio de vós Amém? Podemos assentar então em nome do Senhor Jesus Eu quero iniciar esse treinamento de guerra com esse texto Porque Deus é um grande estrategista Eu vejo em Deus Estratégias tremendas para a igreja Deus sempre buscou Trazer em primeiro lugar estratégias para a igreja Nós hoje vivemos um tempo de busca de milagres Tem muitos louvores falando sobre milagres Tem muita música falando sobre milagres Mas o Senhor é um Deus de guerra De estratégia Quando Josué foi conquistar a cidade de Jericó Ele conquistou por estratégia de Deus Primeiro porque era a pior cidade para ser conquistada Era a maior A mais difícil E a que ninguém havia conquistado antes Então ele pensou Eu vou logo conquistar a pior cidade para ser conquistada Porque eu vou impor respeito sobre as demais cidades E também porque ele sabia que junto com ele Estava andando o exército de Deus Quando Josué chegou perto daquela muralha Ele viu um homem chegando com uma espada E ele perguntou Quem é o Senhor aí? É deles ou é dos nossos? E Deus que estava ali teofonicamente representado Disse Eu me chamo Sart Sabat Yeovah Que significa O príncipe dos exércitos de Deus Um general de guerra E eu entendo Que hoje A partir de hoje Na minha e na tua vida Sart Sabat Yeovah Vai a partir de hoje Ele vai estar ao nosso lado Caminhando Sempre Preparado para a batalha Nós temos o costume de dizer Senhor vai na frente O Senhor não vai na frente O que foi na frente Foi a arca Do conserto Que era o sinal de Deus Dois mil côvados O Senhor andou Do lado dele Colado com ele O Senhor vai andar colado conosco A partir de hoje Qual é a diferença Entre um milagre E uma estratégia de guerra O milagre é passivo O milagre você tem que esperar acontecer A estratégia não A estratégia é ativa E é por isso que nós estamos aqui Para aprender estratégias de Deus O milagre é tão passivo Que você depende dele E ele vai acontecer Vai te livrar de uma situação Perigosa Ou de um constrangimento Mas talvez nunca mais Aquele milagre se repita na sua vida Talvez o camarada Era aleijado Foi curado por um milagre Andou 10, 15, 20 anos Se desviou Teve um outro acidente Ficou aleijado de novo Eu nunca ouvi falar Que Deus curou de novo Nunca ouvi falar Talvez tenha acontecido Porque o milagre é passivo A pessoa recebe Está livre E talvez nunca mais aconteça Agora a estratégia Te dá o caminho Para você nunca mais Precisar passar por isso Um exemplo Que eu sempre dou Nas palestras Que eu ministro pelo Brasil Estratégia de De crescimento Da igreja Não é Podemos orar 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 E Deus mandar Por um milagre Uma nação Dentro da nossa igreja Mas nós também podemos Gerar estratégias E quando nós aprendemos A fazer isso Nós podemos ensinar Para vários outros Como eles devem fazer aquilo Agora eu não posso Ensinar para os outros Como ele faz Para receber o milagre de Deus Milagre de Deus Que manda para quem ele quer Estratégia É o que nós precisamos Nos dias de hoje Existem famílias destruídas Por obras de magia negra Por obras de satanismo Por obras de baixa magia De candomblé De umbanda De quimbanda Por obras de tantas coisas Eu estava passando Ontem para ministrar a palavra Numa outra igreja E eu passei por um viaduto Tinha um cartaz Escrito bem assim Trago a pessoa amada Em sete dias Aí andando um pouquinho mais Num posto Tinha um cartaz Trago a pessoa amada Em cinco dias A concorrência está terrível Aqui no Rio de Janeiro Aí passando Outra rua Tinha um muro Trago em três dias Aí lá na frente Uma ponte Trago em um dia Eu fiquei pensando Se eu andar mais um pouquinho Vai estar escrito assim Olhe para o teu lado A pessoa amada está ali De tão rápido Que a concorrência No mundo espiritual Está acontecendo O diabo está seduzindo tanto E está ganhando tanta gente Porque eles têm Estratégias De trabalho Nós somos o povo Do Deus estrategista Nós somos membros Do exército De Sart Sabat E Jeová O Deus da estratégia E ficamos patinando Esperando algo passivamente Ei, entenda uma coisa Deus te deu uma mente maravilhosa Uma inteligência poderosa Para você receber do Senhor As mais grandiosas Estratégias Que Ele tem Para o teu crescimento Você vai ganhar A tua família sim Com estratégia de Deus Você vai ganhar O teu povo Com estratégia de Deus Você vai sair da crise Com estratégia de Deus O Senhor vai te ungir E vai liberar sobre você Uma estratégia poderosa Nesta noite E você vai ser Um grande campeão Prepare-te Santifique-te Porque amanhã Vai ter uma grande vitória Na sua vida Amanhã Eu fico pensando que Estratégia precisa de quê? De planejamento Não é planejamento Planejamento Como é que nós planejamos algo? O planejamento É a raiz da estratégia Eu vejo sempre testemunhos De alguns irmãos Por onde eu ando Sobre estratégias Que eles tiveram Para ganhar almas O Bispo Jaime Me contou a história Do pastor que pregou Aqui na sua igreja Que ganhou almas Em Minas Gerais Com uma estratégia Que colocou a Bíblia Com um pano A santa que cura E era uma cidade Muito idólatra E ninguém gostava Dos evangélicos Ele botou uma Bíblia Um pano E disse Essa santa vai curar E ninguém via O que tinha embaixo do pano E aí todo mundo Ia para o culto Lotou a igreja Curou muita gente No último dia Que santa é essa? Quando tirou o pano Era a santa palavra de Deus Estratégia de Deus Deus seja louvado Por esse pastor Como é o nome do pastor? Gilmar Brandão Que Deus seja louvado Pela vida do pastor Gilmar Brandão Estratégia gera vitória Eu vejo No novo testamento Estratégias de Deus O apóstolo Paulo O apóstolo Pedro Gerando estratégias Para a igreja Uns dizendo Sabe Mulher seja sábia Você vai ganhar O teu marido Com a boca fechada E aí nós começamos A pensar Que muitas irmãs Não ganham seus maridos Porque não buscam Estratégia de Deus Ficam falando 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 em casa O marido não é crente Não gosta dos crentes A mulher se converteu Virou crente E agora para ela Tudo é demônio Tudo é mundo espiritual Tudo é não sei o que O cara nunca vai Querer ser crente Tem que ter uma estratégia Como montar uma estratégia? Primeiro lugar Orando Senhor Eu tenho uma mente Apta A receber Os teus planos Na minha vida Senhor Eu preciso Que o logos De Deus No princípio Era o verbo Verbo é logos Logos Na tradução do grego É A ideia estratégica De Deus Expressa em palavras Senhor Eu preciso que o logos Jesus Que é a estratégia Maior de Deus Jesus no Velho Testamento Tem vários nomes Melquisedeque Rei de Salém O anjo do Senhor Sartre Sabato Eová O príncipe Do exército de Deus Eu preciso que o logos De Deus Me dê uma estratégia A minha mente Está aberta E propícia Para receber Uma estratégia Vamos começar a lutar Coloca a mão na sua mente Em nome do Senhor Jesus Cabeçona aí Senhor Diga A minha mente Está aberta Para receber Uma estratégia De Deus Eu preciso Aprender A montar Estratégias Para cada tipo De batalha Em nome de Jesus Você recebe isso? Aplauda aí O Senhor Jesus Como é que eu posso Montar uma estratégia Se não for Reconhecendo O tipo da batalha Nenhum exército Luta contra outro Sem antes saber Quem é O inimigo Quais são As armas Que ele usa E que tipo de luta Que ele empreende Estratégia É formada Por conhecimento Do inimigo E é por isso Que eu estou aqui hoje Porque você Não precisou ser satanista Para conhecer Satanás Vocês lembram O que nós lemos Aqui no texto de Josué? A arca vai na frente Dois mil côvados Ela vai tão longe Que talvez muitos Não consigam enxergar Mas eles sabem Que ela está indo na frente Mas vocês vão seguir A arca Para que possam saber O caminho Que eu quero levar a vocês Deus permitiu Que eu nascesse Com uma família satanista Eu creio nisso Porque quando eu leio Vários textos da Bíblia Diz assim ó Estes Os gafanhotos Cortador Migador Devorador Destruidor O meu grande exército Que eu mandei Contra ti A gente sempre pensa Que demônio Gafanhotos Cortador Migador Devorador Destruidor É do inferno É do diabo Deus fala na Bíblia Que é o exército dele Deus permite Que alguma coisa aconteça Para abençoar uma nação Deus permitiu Que eu nascesse Numa família satanista Me livrou da morte Me livrou de vícios Irmãos Eu nasci em uma família Que sempre bebeu Fumou Se drogou Fez de tudo errado Eu nunca bebi Nunca fumei Nunca me droguei Nunca fui promíscuo Nasci para ser crente Só que andei até os 17 anos Dentro do satanismo Fazendo rituais Vendo morte acontecer Mas nunca me contaminei Por quê? Porque o Senhor Tinha preparado algo É uma presença de Deus Na vida de alguém Para levar você Até o caminho Que Deus preparou A identificação do inimigo É o mais importante Para você Aprender A lutar Qual que é A identificação do inimigo? Eu quero explanar para vocês Como que aconteceu No livro de Ezequiel No capítulo 28 Nós vemos Como que foi Gerado o mundo espiritual Nós não conseguimos entender Ou conceber A A A Deus como ser incriado Né? Porque nós somos criados Nós nascemos e morremos Nós não conseguimos conceber A visão De como Deus é Mas Deus gerou Um exército Para ele Um exército Que nós chamamos De exército angelical Neste exército angelical Ele colocou escalas De importância Ou seja Os primeiros anjos Os mais poderosos Eram os arcanjos Anjos de guerra Arque Significa primeiro Ou príncipe Eram os príncipes dos anjos Os melhores Os mais poderosos Os de guerra Abaixo deles Viam os serafins Nós chamamos o português Que no idioma hebraico Saraf Abraseado De fogo Que eram os que ficavam Imediatamente ao lado Do trono de Deus Abaixo dos serafins Viam os querubins Que nós chamamos de querubins Mas que se chamam querubos Porque eram mensageiros Transportavam A glória de Deus E os querubins Estavam abaixo Querubins Tinham quatro faces Né? Homem Leão Águia E bezerro A grande verdade Que a face de homem Não é de homem Porque o homem Nem havia existido ainda Era uma face angelical Depois disso Que nós como seres humanos Fomos incorporar Essa face Que havia nos anjos Dos céus Eles não se moviam No seu próprio eixo Eles andavam Ou para a direita Ou para a esquerda Ou para a frente Ou para trás Eles tinham quatro asas Com duas delas Cobriam os pés E com duas delas Eles voavam Esses eram os querubins Abaixo deles Haviam outros Títulos de anjos Tronos Domínios Principados E potestades E também dizem Efésios Que há principados E potestades Do inferno Mas esse título Vem dos céus Quando Deus Criou Essas hostes Angelicais Ele precisou Fazer o selo Disso tudo A assinatura De um artista Então ele foi Entre os querubins Uma nação De anjos Idênticos E escolheu um Era melhor Do que os outros Não era Escolheu um Qualquer um E tomou aquele anjo E levou até O seu santo monte E ungiu E quando Deus O ungiu Houve uma transformação Sobre ele Deixa eu me falar Um pouquinho Sobre o poder Da unção Um homem É um homem Comum Mas quando ele é ungido Ao sacerdócio A Bíblia fala Que ele deixa de ser homem Ele passa a ser o anjo Da igreja A unção Transforma E libera poder Sobre a pessoa A unção Libera Separação Do mundo E do pecado E poder De ação Aquele querubim Quando foi ungido Ele perdeu As quatro asas E ganhou Uma capa de ouro Com pedras preciosas A lista das pedras preciosas Está em Ezequiel 28 Diz que é Rubi Diamante Berilo Jaspe Carbúnculo E tantas outras pedras preciosas E diz o texto Que foram criadas Para ele Naquele dia O ouro também foi criado Ele perdeu As quatro faces E ficou com uma face só E ele começou A se movimentar Livremente Parou de andar Apenas para frente Para trás Para direita Para esquerda E este querubim Que era agora Ungido Ficou estabelecido Sobre o santo monte De Deus E foi chamado De o querubim Da guarda Ungido Estabelecido Sobre o monte De Deus Nas culturas Pré-judaicas Havia um texto Que dizia Que o nome desse anjo Era Satanail Guardião Do monte santo Nós sempre achamos Que era Lúcifer Que estava lá Mas o texto antigo Diz Satanail Guardião do monte santo O guardião do monte santo Estava agora Numa posição Um pouquinho maior Do que aquela Que os querubins Normais estavam E ele tinha uma função Como dizem Isaías Ele pegava o louvor Dos anjos E trazia Até a presença Da trindade Do pai Do filho E do Espírito Santo Só que Esta função Começou A trazer no coração dele Um pouco de confusão Por quê? Se você for lembrar Quem lê o livro de Jó Há um texto de Jó Que diz assim Quando o criador Estava fazendo o mundo Havia as estrelas Que cantavam Como um coral Mas duas estrelas Da alva Começaram a cantar Alegremente E aquele canto Era tão divino Que fez as demais Estrelas se calarem A Bíblia me diz Que Satanás Era uma estrela Da manhã Ah como caiu A estrela da alva Diz o texto Diz Isaías E também chama Jesus Da brilhante Estrela da manhã Então o que acontecia Era Que o pai Sentado no seu trono Ao lado da presença Gloriosa do Espírito Santo Estavam criando O mundo espiritual Porque Jesus Foi utilizado Na criação Do mundo material Eu já vou explicar Para vocês Nessa criação Do mundo espiritual Jesus E o querubim Da guarda ungido O anjo De confiança De Deus O que foi estabelecido Sobre o santo monte Estavam louvando A Deus E era tão lindo Que fazia os demais Corais angelicais Ficarem em silêncio Satanás Que hoje nós conhecemos Como o diabo Era um anjo Muito próximo De Deus E era amigo Entre aspas De Jesus E essa amizade Essa aproximação Fez com que ele achasse Que merecia também Um pouco de louvor E de glória Sabia que as vezes Vou entrar no parênteses aqui Tem muito crente Que por ser próximo Do pastor O pastor é querido É amável Acha que já pode Chegar na casa do pastor Tirar o sapato Botar os pesão no sofá Já pode bater nas costas Aê Jaimão Como é que você está Não é? Não está no meu script Depois você puxa minha orelha Mas a Bíblia fala Que aquele que recebe Um profeta Na condição de profeta Ganha um galardão de profeta Só que tem muita gente Recebendo profeta Na condição de qualquer um Está ganhando galardão nenhum Satanás começou a achar Satanail Começou a achar Não, eu sou bonito Eu tenho capa de ouro Eu tenho pedra preciosa Eu consigo andar Eu não conseguia Agora eu sou quase igual Jesus E ele começou a pegar A adoração A maior moeda de compra E venda no mundo espiritual O poder da adoração Que era para Deus somente E começou a pegar para si E esse foi o comércio dele Que diz no capítulo 28 de Ezequiel Pelo seu comércio Profanaste os teus santuários Diz o texto sagrado O que acontece nos dias de hoje? Muitos pregadores Pastores Fazem isso Eles vão para a casa do Senhor Para glorificar o nome de Deus Mas eles tomam para si Um pouco dessa glória Aqueles pregadores Que querem fazer Tacambalhota e pirueta Você quer animar a torcida? Vai no jogo de São Paulo Aqui nós estamos no Rio de Janeiro Vai no jogo do 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 Vasco Obrigado E aí então queridos Com esta Com esta profanação dos santuários A Bíblia diz no livro de Ezequiel 28 Que um fogo saiu Do interior Do anjo Satanail E ele foi derrubado Foi consumido E caiu por terra Existia apenas o mundo espiritual Diga comigo Apenas O mundo Espiritual E Deus agora derrubou o anjo caído E tinha que botar em algum lugar Então qual foi a segunda criação de Deus? O mundo das trevas Diga comigo Primeiro O mundo espiritual Diga em segundo O mundo das trevas Muita gente por culturas Começaram a acreditar Que o inferno Era no centro da terra É impossível O inferno ser debaixo da terra Porque ele foi criado Antes mesmo Que o planeta terra fosse criado Então o inferno Teoricamente Ou tecnicamente se dizendo Ele está nos céus Abaixo Do céu Dos céus Que é onde está o trono de Deus Que o apóstolo Paulo disse Que subiu até o terceiro céu Ou o céu dos céus E lá viu O trono de Deus No livro de Ezequiel Do capítulo 1 ao capítulo 10 Conta a experiência que Ezequiel teve Com anjos querubins E teve a experiência Sobre o firmamento No capítulo 10 Diz que ele viu o firmamento de Deus O trono sobre o firmamento Lá é o terceiro céu Abaixo desse terceiro céu Existe o inferno Por isso que o nome inferno Veio para nós Inferius Ou seja Abaixo Está abaixo do trono de Deus E aí os demônios Começaram a morar ali Junto com o comércio de Satanail Ele derrubou 30% 33% Dos anjos do céu E formou então Aquilo que nós chamamos hoje Do reino infernal São vários os demônios Com vários nomes E todos esses eu falo No meu primeiro DVD Eu desvendando Satanismo Conformando O reino infernal Deus precisou agora Não vou dizer o plano B Porque Deus é pré-ciente E onisciente Embora Deus às vezes Desligue Abstenha-se da sua onisciência E da sua onipresença Para ter prazer com o crente Para saber o que ele gosta O que ele quer Caso provado na Bíblia No jardim do Éden Que diz Que Deus descia Todos os finais de tarde No jardim Andava com Adão Não é Então ele não estava onipresente Ele desligava a onipresença Só para ter prazer Em andar com Adão O seu filho amado Mas Deus Sabia que os anjos Iam se rebelar Por que Deus deixou Que os anjos se rebelassem Deus sempre dá uma opção Esses dias atrás Me perguntaram Ah pastor Por que Deus não impede Satanás de agir no mundo Deus não é todo poderoso Eu falei É meu irmão Deus é todo poderoso E Deus não pode impedir Que Satanás Jogue avião nas torres gêmeas Que faça terremoto Tsunami Não sei o que Eu falei Deus pode fazer isso E Deus não pode impedir O tráfico de drogas Deus pode impedir O tráfico de drogas E Deus não pode impedir Matança, guerra Deus pode E Deus não pode Deus pode Por que Deus não faz Porque se Ele não fizer isso Nós vamos viver a eternidade inteira Do lado de Satanás Porque a Bíblia fala Que no último dia Satanás vai ser julgado De um inferno Vai ser julgado E se Deus impedir Que Satanás erre O tempo todo Quando chegar no julgamento Ele vai falar Satanás vai para a eternidade Para o lago que arde fogo e enxofre Satanás vai dizer Mas eu nunca fiz nada de errado O Senhor nunca deixou Eu nunca pude fazer nenhum mal Então eu estou salvo Então a presença de Deus Permite que nós Sejamos Aqueles que decidem Se o mal vai acontecer Ou não Bin Laden jogou avião Lá no Old Trade Center Porque ele decidiu Que o mal Acontecesse Através da vida dele Camarada Pegou E usou droga Porque ele Quis A presença da droga Foi opção Dele Não foi opção De Deus Quando criou-se o reino Das trevas Deus precisou criar Um terceiro lugar Que é o reino material Chegou a nossa vez O planeta Terra Mas para criar O planeta Terra Teve que haver Uma grande estratégia É por isso que esse DVD Se chama Estratégias de Guerra Ele teve que formar Uma raça Uma nação 2.0 Os anjos São a versão 1.0 Eles São espirituais Tem força Tem velocidade São excelentes E nós somos a versão Melhorada dos anjos Nós também somos espirituais Mas também temos Corpo carnal E nós também temos Uma alma Que é o nefeste O nexamar de Deus Que é o sopro Do Espírito Santo Então Deus teve que criar Um lugar para a gente Começou a criar O planeta Terra Primeira coisa Que ele criou Foi o planeta Terra Agora Deus precisa descer Até o planeta Terra E para ele descer Até o planeta Terra Ele tem que passar Pelo reino infernal Pelas trevas Que ele colocou Aqueles anjos caídos Então nós vemos No início No Bereshit No primeiro livro da Bíblia Não é? No princípio Criou Deus Os céus e a terra E a terra estava Em umas versões de Zera Sem forma E vazia E havia trevas Na face do abismo E o Espírito de Deus Pairava Por sobre As águas E disse Deus Haja luz E houve luz Só que nós vamos ver Que a luz Não foi criada No primeiro dia A luz foi criada Nos grandes luminários O sol Então que luz Era essa? A luz que ele criou Foi um caminho Espiritual Do céu Do céu Do trono De Deus Passando pelo meio Do reino infernal Das trevas E chegando até A terra material O reino material Era o caminho Que Deus abriu Para que saísse Da glória dele E chegasse até o reino Que ele estava criando Sem ser tocado Pelo reino Espiritual Das trevas Esse é O haja luz Eu não sei Vocês chamam Esse louvor De agora há pouco De vários nomes Eu chamo de haja luz Vocês chamam Essa manifestação Gostosa Que nós sentimos Essa unção Que nos fez pular E orar em línguas estranhas De manifestação Do Espírito Santo De Deus Eu chamo isso De haja luz Você chama A tua fé De tantos nomes Eu chamo isso De haja luz Por quê? Porque é da onde Nós fazemos O caminho O contato Entre o nosso mundo físico Até o mundo O trono de Deus O mundo espiritual Sem que os demônios Possam interferir Quando Daniel Estava orando Houve um céu Fechado Era domínio De Belial O principado Do ar Quando ele estava orando O céu estava fechado Provavelmente Houve uma barricada Ali no céu E ele orou Jejuou tanto Que Deus enviou Um anjo Arcanjo E esse arcanjo Chegou até lá Os demônios Da Pérsia E rompeu com eles E o caminho Voltou a ficar aberto Novamente Existe um caminho Aberto Entre você E o trono de Deus Jesus Cristo É o caminho Ele é A luz do mundo Quando Deus diz Haja a luz Ele quis dizer Haja Jesus Cristo Haja o caminho Aquele que impede Que o inimigo Faça com que suma As nossas orações Da terra Até o trono do Pai Então quando há O mundo O trono de Deus O mundo de Deus Onde os anjos estão E o mundo da terra O mundo físico Material É aqui que os demônios Querem impedir Que a tua oração Chegue a Deus Mas é nesta ordem Deus cria um caminho E esse caminho Faz com que nós Possamos chegar até o Pai As nossas orações Serão respondidas Você pode adorar a Deus? Quando nós entendemos isso Nós aprendemos várias coisas Entre elas Que não existe extraterrestre Viu irmãos? Por quê? Porque foi criada a terra A partir da terra Foram criadas as estrelas As estrelas também compreendem Os planetas Deus criou vida na terra As estrelas são só Para você pegar A tua esposa A tua namorada Ou teu namorado E falar assim Olha que bonito Esse céu estrelado Tem vida não Se tivesse vida Em outro planeta Você acha que os Estados Unidos A China Sei lá quem Com tanto dinheiro que gastam Não iam ter pelo menos Uma lasquinha de um disco voador Para mostrar na mídia? Ah, mas tem extraterrestre Escondido nos Estados Unidos Vamos ser inteligentes Os caras gastam bilhões de dólares Quando eles encontrassem alguma coisa A primeira coisa que eles iam fazer Era mostrar para o mundo inteiro E dizer que eles eram melhores Que os outros, não é? Não existe Não existe Tudo o que foi criado Foi para a glória de Deus E para adornar os céus estrelados Quando você vai para o monte orar Não é? Quando eu pego e vejo também Que nós estamos neste mundo hoje Nós começamos a nos preocupar então Com comunhão com Deus Diga comigo A comunhão É o que há de mais importante Numa batalha espiritual Há uma importância muito grande hoje De nós não nos contaminarmos Porque a contaminação espiritual Tira a comunhão com Deus Eu anotei algumas coisas aqui O modernismo Trouxe Uma fragilidade espiritual A igreja Eu não sei Os mais antigos Os irmãos de muitos anos de igreja Lembram Que há muito tempo atrás E talvez não tanto Menos de 10 anos atrás Não havia síndrome do pânico Não é? Não havia depressão O crente estava meio mal Ele ia orar Ele ia jejuar Ele não aceitava Dava algum problema Eu vejo Eu leio muito biografia Dos pais da igreja E vejo problemas Como aconteceu com Moody Moody estava evangelizando Criou um tabernáculo Para que os jovens Estivessem em escola dominical Nos Estados Unidos E pegou fogo A igreja dele Era um galpão de madeira Ele não foi ter depressão Ele não foi procurar Auxílio do governo Enquanto o povo Estava tentando apagar O fogo do galpão Ele estava entregando Um panfleto Dizendo O culto de domingo Vai ser naquele terreno baldio Ali da esquina O povo era invencível Pastor Mario Alberto Por quê? Porque era uma igreja Fortalecida Pela comunhão Com Deus O caminho Estava aberto Sem nenhuma interferência Mas o modernismo Nos trouxe fragilidade Por quê? Porque hoje A ciência me diz Que se eu estiver Meio mal É síndrome De não sei o quê É síndrome Do pânico É depressão É... Eu botei um monte de coisa aqui Bipolaridade Insônia Baixa autoestrutura Autoestima Toque Que é o transtorno Obsessivo compulsivo E tantas outras coisas Que a ciência Tenta me fazer entender Ou acreditar Que eu não vou resolver Com oração nunca Que eu tenho que me Que tomar medicamento Eu tenho que me contaminar Com tudo isso E isso gera Fragilidade Fragilidade Eu fui pegar Numa igreja No estado de São Paulo E eu orei com pessoas Deus me deu o direcionamento Aquele culto Para eu orar com pessoas Que usam óculos Eu nunca usei óculos Graças a Deus Minha família nunca usou óculos Eu tive um pequeno problema De astigmatismo No início do meu casamento A minha esposa Francine Foi usada por Deus Para orar comigo Me ungiu E eu fui curado Naquele dia E nunca mais tive problema nenhum Eu usava até um colírio caro Parei de usar Deus me abençoou Então naquele culto Em São Paulo Deus me deu um direcionamento Para orar por pessoas Que usavam óculos E as pessoas vieram para frente E aí eu pedi para eles Automaticamente Tirar os óculos E eu orei com o primeiro Aí eu orei Aí meu irmão O que você não conseguia ver Você tem o que? Estigmatismo e opi O que que é? Eu não consigo enxergar de longe Então enxerga uma coisa de longe Aí o irmão Enxerga Olhou Não está acontecendo nada Pastor Não estou vendo nada Meu Deus do céu Vou pular para o segundo Pulei para o segundo Pulei para o terceiro Ninguém foi curado Falei tá bom Falei irmão Ninguém foi curado Glória a Deus Vai saber Porque existe duas manifestações espirituais Um se chama Dons de curar Ou seja Eu posso orar com você Se não sentir nada Vai para casa Semana que vem Tu foi curado Vai saber E o outro é operação de milagres Que acontece na hora Então pensei Operação de milagres Aconteceu Glória a Deus Vamos lá De repente Deus me disse Manda voltar Eu mandei voltar Voltaram E eu falei Vamos orar de novo Irmãos Eu orei de novo E aí tinha uma garota Que enxergou Não consigo nem ler a Bíblia Ler a Bíblia Consolou ler a Bíblia inteira Falei Opa Deus está curando Glória a Deus Aí a outra senhora Tirou o óculos Está curada Glória a Deus Aí uma outra jovem Nada E ela falou Piorou pastor Piorou Vou deixar Vou deixar a menina cega agora Aí eu falei Vou orar de novo Orei Orei Estou enxergando Mas quase nada agora Aí o Espírito Santo Me disse Manda ela pisar Nesse óculos Eu falei Minha irmã Você tem fé? Tenho Joga os óculos no chão E pisa nele Que você vai ser curada Você já pensou Isso é uma estratégia De Deus Não era a minha estratégia Eu não sou louco Porque se não for curada Eu vou ter que dar Um óculos novo Para ela Mas Deus falou O meu coração E se eu não sou homem de Deus Para entender a voz do Senhor Então eu paro de trabalhar E ela confiou tanto em mim E ela falou Tá bom pastor É de Deus Arrancou o óculos Pisou E plá 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 E cada pulada Que ela dava no óculos Ela dava uma glória A Deus Uma aleluia Vai com ela Senhor Ela fechou o olho Eu orei com ela de novo Quando ela abriu o olho Ela estava enxergando bem Para a glória de Deus O que é isso É estratégia espiritual Existem Fragilidades Que se tornam Pontos de apoio Sabe por que Talvez você não foi curado Porque você recebeu a oração Mas não se livrou do medicamento É perigoso eu falar isso Porque alguém Toma medicamento Para o coração E não foi chamado Para ser curado Pode receber uma oração Largar o medicamento E morrer É perigoso Mas aquele que entende Que o caminho está aberto Que a luz Haja a luz Que a luz do mundo Que o logos de Deus Abrir um caminho Entre você e Deus E o mundo das trevas Não pode impedir Consegue receber Aquilo que pedir A Bíblia fala Tudo o que pedires Em meu nome Quem que é o meu nome? A luz, pastor O caminho Recebereis Diz o Senhor Quantos pontos de apoio Nós temos em casa Queridos O que é um ponto de apoio? Eu falei Outro dia aqui Que é como um alpinista Que está escalando Uma montanha E ele prende O seu equipamento Num pino na rocha E coloca uma corda Se o vento derrubar ele Ele vai ficar Dependurado Depois ele sobe E consegue Terminar a sua escalada Tem muitos demônios Que trazem doença Trazem adultério Trazem infelicidade Miséria financeira Trazem infertilidade Trazem problemas espirituais Distúrbios Que estão amarrados A um ponto de apoio físico Na casa das pessoas Tem gente Que tem Vou dar alguns exemplos De pontos de apoio físicos Amuleto O camarada é crente Se converteu Mas não larga Aquele negocinho Que é assim Não sei o nome disso aqui Figa Não larga Ah, mas foi minha avó Que me deu Isso aqui é de prata italiana Não sei o que Larga a figa, meu irmão Não deixa Não tira nunca Aquela nota de um dólar Dobrada em triângulo Na carteira Isso é uma maldição Foi nessa igreja Que eu rasguei um monte De nota de um dólar Não, foi uma outra Que eu fui pregar E tinha um monte de irmão Com a nota de um dólar Falei, se você tem fé Vem aqui pra frente Vamos rasgar tudo Rasgamos um monte Por quê? Porque isso é maldição Se não dá sorte Isso dá azar Se esse negócio Desse sorte Valia cem dólar Não valia um dólar Um dólar dá azar, irmãos Outro ponto De apoio físico Quadros Você já viram Um quadro antigo, né? A pessoa se converteu Mas ele ainda tem Na parede da casa dele Um quarto Um quadro, perdão Um quadro Com uma foto Da primeira comunhão Com a velhinha na mão Ou Ou lado De quando ele era Daquele outro lado Ele tem ainda No álbum de foto dele Ele agarrado Com o cigarro na mão Agarrado com a cerveja Abraçado Bêbado com o amigo dele E é crente O abençoado E hoje em dia Tem o Orkut Meu Deus do céu Se você for olhar O Orkut de crente O álbum de foto Eu me converti Mas ainda tem foto Das baladinhas Cuidado, hein? Crente gosta de balada Vai tomar uma balada Roupas Eu fui na casa Uma vez De uma senhora Orar E o Espírito Santo Me levou A achar esses pontos De apoio E eu vasculhei Com a permissão dela Nunca se faz Sem a permissão Do dono da casa Você pode ir para a cadeia E Eu Com a permissão Do Espírito Santo Eu fui E revirei a casa inteira E nada Era Contrário A vontade de Deus E o Espírito Santo Me dizendo Tem coisa Tem coisa Mas o Senhor Não acha Tem coisa Procura bem E de repente O Espírito Santo Me disse Abre esse guarda roupa Tinha umas roupas De inverno Umas blusas dobradas E lá no fundo Tinha uma camiseta Eu puxei Era uma lembrança De um parente dela Que viajou Para essas cidades Que tem Santo Aparecida E não sei o que lá Mas não me lembro Que cidade era E lá naquele guarda roupa Havia Uma camiseta Um souvenir Daquela cidade Era um ponto De apoio físico Que estava mantendo Algumas manifestações Demoníacas Daquela casa Festa de aniversário Não é? Alguém sabe Por que você sopra bolo Sopra vela No bolo de aniversário? Você já pararam Para pensar na lógica disso? Aniversário, né? Bolo Velinha Aí Pra que que sopra vela Em bolo De aniversário? Vocês já perceberam Que vocês fazem coisas Sem saber Por que que vocês fazem? O que que a Bíblia diz? O meu povo Tem perecido Porque ele falta Conhecimento Mas o resto O versículo é grande O versículo é grande O resto do versículo Diz assim E tu sacerdote Que rejeitaste O conhecimento Eu te rejeito Como sacerdote A tu e teus filhos Diz o texto Então eu como sacerdote Sou obrigado Eu sou sacerdote Da igreja Um sonho e poder Eu sou obrigado A vasculhar Todos os costumes Da minha igreja E a buscar A luz da palavra de Deus E ensinar o meu povo Porque senão O meu sacerdote Está rejeitado E os sacerdotes Os meus filhos Vão estar rejeitados Também Por que é que eu estou Aqui nessa noite? Porque o bispo Jaime Está preocupado com isso E ele falou Ri, você é meu amigo Você vai me ajudar Nós vamos ministrar Isso aqui na igreja Para que a igreja Fique sabendo É desvendando o satanismo Que nós aprendemos Muitas coisas Então o sacerdote Está preocupado Em que você aprenda O bolo de aniversário Foi inventado Isso é muito antigo No satanismo Mas foi inventado Na Europa Em adoração A deusa Diana Que ela era conhecida Como a deusa da lua Então o bolo No início Ele era redondo E branco Simbolizando A lua cheia Colocavam-se velas Em cima do bolo Simbolizando A reflexão Da luz do sol Através da lua E quando se sopravam As velas Dois simbolismos Eram gerados Isso é chamado De ritual da lua Um ritual satânico Sopravam-se as velas O primeiro simbolismo Que era gerado A partida de Diana Para aquela lua Que fica escura Uns chamam De lua nova É lua nova o nome? Não me lembro A lua escurona Não é? Era a partida de Diana E soprava as velinhas E a outra Outro significado Outro simbolismo Que era gerado Pelo soprar as velas Era que A família Que estava sendo A portadora Deste ritual Estava se entregando Ao domínio De Diana Aí eu fico pensando Os evangelhos Fazem bolo De aniversário Botam velas E sopram Quem sopra a velinha É o aniversariante Aí o menininho Pequenininho Menininho Vai lá e sopra O que você está fazendo Com o teu filho? Você está entregando Seu filho ao domínio De um demônio Sem nem saber Mas pastor Mas é que eu gosto Tanto Pelo amor de Deus Você gosta mais De uma vela Ou de Deus Você gosta mais De uma velinha Que fica Saindo com as faisquinhas Ou da verdade Que liberta João 8 32 Você gosta mais Da velinha Que fica Com um raiozinho Ou do teu filho Aí ninguém entende Por que tem tanto Filho de crente Desviado Porque são Legalidades Pontos de apoio Físico Não custa nada Esse dia Eu estava em Salvador Falando com um colega meu Crente Ele é presbítero De uma igreja Respeitada Homem de Deus E me falando Pastor Eu tomo vinho Pastor Eu tomo vinho Meu irmão Cuidado com o vinho Eu tomo vinho Eu tomo vinho Eu tomo só uns dois cálices Aqui Uns três cálices ali Uns quatro cálices lá E cálice 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 Você me deixa louco Eu falei Irmão Em nome de Jesus Irmão O vinho é Para dissolução Diz a Bíblia Embriaguei-vos Do Espírito No grego Alapleurupneumate Sejam cheios do Espírito Aí ele falou Não Mas é que eu não sou dominado Pelo vinho Irmão Não é questão de domínio A Bíblia fala Todas as coisas Me são listas Nem todas me convém Não serei dominado Por nenhuma delas Não Pastor Mas é que o vinho Meu irmão Você percebeu Que você está Vinte minutos Tentando me convencer Que beber é de Deus É ponto de apoio Você ama mais a Deus Ou ama mais o vinho Amo mais a Deus Custa por amor Ao teu Deus Você simplesmente Não beber mais Para agradar a Deus Ou esse vinho É mais forte Do que o teu amor a Deus Ele abaixou a cabeça Encheu o olho de lágrima E disse Pastor me perdoa Eu não sei O que eu estava falando Com o senhor pastor Tem gente que busca Alternativa E até nas escrituras Para conseguir comprovar O seu pecado Isso é ponto de apoio É um demônio Já está amarrado No camarada E não quer largar O osso Nem a pau Ele está preso Acorrentado Eu já vi crente Me dizer que fumar pode Aí eles encontraram O príncipe dos pregadores Spurgeon Que tem em uma das biografias dele Escrito O apreço de Spurgeon Por finos cigarros Olha Spurgeon era o príncipe dos pregadores E ele fumava Então eu também posso fumar E a Bíblia fala Que muitos chegarão naquela hora E dirão Senhor Eu ganhei almas Eu curei pessoas Eu preguei a tua palavra E o senhor vai dizer Afasta-se de mim Maldito Eu não te conheço Nós temos o costume De seguir exemplos de homens Não se esqueçam Do haja luz Há um caminho aberto Entre nós e Deus Existe também Pontos de apoio espiritual Quais são? Pactos religiosos Meu Deus do céu Quantos pactos religiosos Eu fiz Antes de conhecer A Jesus como salvador Mas acho que Mais de Mais de dez mil Com certeza Em tantos anos Que eu pertencia Ao satanismo Mas tem gente Que fez pacto Pior do que eu Por quê? Porque eu quebrei Todos eles Na cruz do calvário Eu deixei Consumado Na cruz do calvário Tudo aquilo Que eu fiz de errado O senhor Jesus Lavou com o sangue dele E nunca mais Eu olhei para trás E tentei fazer Não foi assim Mais ou menos assim Me converti Mas é o costume É o costume Sexta-feira santa Eu não vou comer carne É o costume É o costume Você se converteu Se converteu O costume Ficou para trás Você largou A tua vida Passada Para trás Ficaram as coisas Passadas E eu sigo Para o alvo Para a soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus Simpatia Ah o menino Está com soluço Fica ali Uma fita vermelha No braço dele Um negócio na testa Para quebrante A visita vai vir Pelo amor de Deus Bota uma vassoura De ponta cabeça Sai da porta Para a visita não entrar Meu Deus do céu Tem uma escada na rua Não passa debaixo Da escada Que se dá um azar Não quebra o espelho Irmão Que é sete anos Um de azar Derrubou sal na mesa Sangue de Jesus Tem poder Pactos religiosos Costumes malignos Não deixa o chinelo Virado Que a mãe morre O que é Que tem a ver O chinelo Que a santa mãe Não anda de costa Que pisa no cabelo Da santa E tem uma voz moderna Não toma manga Com leite Que dá dor de barriga Meu Deus Entenda a importância De seguir a palavra De Deus Irmãos Entenda a importância De seguir o evangelho De Cristo Teve gente Que me disse assim É impossível Seguir a palavra De Deus E eu disse pra ele Então é impossível Ir pro céu Irmão Se é impossível Seguir a verdade Que liberta É impossível Ser salvo É possível A palavra de Deus É perfeita Ela é completa Ela ensina Até a amar Ela ensina A ficar bravo Mas não pecar Ela ensina A avançar Ela é o livro Mais completo Perfeito E eu ouso em dizer Que isso aqui É a expressão física Da vontade de Deus É um testamento Quando uma pessoa Vai morrer E vai deixar Os bens Para os parentes Ele chama quem? Um advogado Não é pastor Mário Alberto Faz direito Chama um advogado E aí o advogado Escreve o que? Um testamento Que contém A vontade Daquele Para os seus futuros E o que é a Bíblia Sagrada? É velho E novo Testamento A que contém A vontade de Deus Para a tua vida Os bens de Deus Estão escritos aqui Para você viver bem E viver em riqueza E viver em prosperidade A tua herança Está escrita Aqui dentro Mas existem aqueles Que não tem sensibilidade espiritual E Deus ama tanto a igreja Que ele não fala Só com os profetas Não irmãos Ele fala com a pessoa comum Também Ele fala com o novo convertido Também Deus ama tanto a igreja Que ele Coloca sinais No mundo físico Tem uma história Tão bonitinha Que eu ouvi Quando era criança De Joãozinho e Maria Que foram numa floresta Se perderam Vocês lembram daquela? Que eles jogaram Uns negocinhos de pão No caminho Os passarinhos comeram Aí perderam o caminho Aí se eu não me engano Depois jogaram umas pedras E o passarinho não comeu Se fosse nos dias de hoje Tinha um comida Porque o passarinho Comendo até pedra Hoje em dia É um sinal É uma pista Tem gente que é tão profeta Que consegue ver anjo Que vê demônio Que vê não sei quem Que vê tudo É uma camada Que vê tudo Ele profetiza Até para ele mesmo Ele vai orar sozinho Ele profetiza para ele mesmo Para não perder o costume Mas tem gente Que não tem nada disso Eu não vou perguntar aqui Mas com certeza Existem pessoas aqui Que não tem uma experiência Espiritual tão profunda Que nunca viu nada espiritual Que não é nem batizado Com o Espírito Santo Tem gente que está assistindo Essa gravação Que nunca foi batizado Com o Espírito Santo E talvez Nem busque isso Porque é de uma igreja tradicional Que nem 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 ensina tanto isso E a Bíblia Sagrada Nos garante Que ainda assim A salvação É pelo arrependimento De seus pecados Não é pelo batismo Então nós Nós entendemos que Não são só os Super espirituais Que ouvem A Deus Os que não tem Experiência espiritual Eles recebem de Deus O que eu chamo De sinais De Deus No nosso mundo físico Deus conhece E entende A capacidade Espiritual De cada uma Das suas ovelhas Deus sabe O quanto Ele pode falar Com você E o quanto Você consegue ouvir Mas se você Não consegue ouvir Espiritualmente Deus deixa sinais Sinais E esses sinais No mundo Físico Podem nos guiar E podem nos salvar Muitos são os sinais Eu vou dar um exemplo De sinal O camarada Estava andando O carro dele Quebrou Aí ele não conhecia Deus Era novo convertido Quebrou no meio De uma estrada No escuro Perto de uma comunidade Perigosa Estava tendo guerra De facção criminosa E não veio ninguém Para ajudar ele E ele nunca Viu o Espírito Santo Nunca viu o anjo Nunca, nunca Ele fez uma oração E a oração dele Foi mais ou menos assim Deus me ajuda Eu estou frito E disparou um camarada Com um carro velho Do lado dele Falei E aí meu irmão Está precisando de ajuda Pô meu filho Mas você caiu do céu Porque eu estava orando agora Peraí que tem uma corda Aqui abriu o porta mala Amarrou a cordinha No negócio do para-choque Amarrou ali no carro dele E foi puxando 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 E quando chegou Num determinado lugar Acabou a gasolina Do carro velho Do irmão Acabou a gasolina Porque carro velho Sempre acaba a gasolina E aí acabou Acabou na frente De uma igreja evangélica Na frente Hoje em dia Não é tão difícil Porque você pode andar Dez metros E você acha uma igreja evangélica Graças a Deus Por isso Graças a Deus Mas parou na frente De uma igreja evangélica Ele chegou E entrou naquela igreja Foi recebido pelo pastor E ele estava Novo convertido Sabe aquele novo convertido Que está assim Procurando uma igreja batista Uma assembleia de Deus Uma metodice Uma quadrangular Eu quero ver Onde é que eu me encaixo Deus preparou Tantas lindas denominações Para que ninguém Fique sem um lugar Para congregar Tem um lugar Para você Procura bem Tu acha Teu lugar está preparado E aí Ele parou naquela igreja Quando ele viu Aquela igreja assim É mais ou menos Quando eu venho para o Rio de Janeiro Eu entro na comunidade De Nilópez Não exagerando Não é Amaro Eu e o Amaro Alberto Ele é de outra denominação Nós conversamos a mesma coisa A gente entra aqui Parece que você mergulhou Numa piscina de gelatina Tem tanta unção aqui dentro Você fica assim Aí ele entrou naquela igreja E ali ele sentiu comunhão Conheceu o pastor O pastor ajudou ele E ele falou Vou congregar aqui E ali ele conheceu Uma varoa bonita Casar com mulher feia É pecado Diga amém E aí Ele pegou e casou E tem a família dele Na igreja Sinais de Deus No mundo Físico Eu vou contar um testemunho Outro testemunho De sinais de Deus Teve um irmão Numa campanha que eu fiz Que ele Eu devo ter contado isso Talvez aqui Eu conto em tantas igrejas isso Que ele fez uma campanha E ele fez um voto financeiro Numa campanha Que eu estava ministrando E ele queria um gol Bolinha branco Geração 3 Isso foi Alguns anos atrás E ele fez o voto Era um voto alto Para ele E ele colocou no voto Que ele queria um gol Branco Bolinha Aquele gol bolinha branco Geração 3 E beleza No outro dia Ele foi no mercado Ele tinha uns 450 480 reais Fazer uma comprinha Para a casa dele E ele chegou no mercado Ele viu um cartaz De uma marca de biscoito E estava escrito assim Compre tantos biscoitos Tantos pacotes de biscoitos Ganhe um cupom E concorra A cinco automóveis Zero quilômetro Qual era o carro Que estava estampado no cartaz? Um gol bolinha branco Geração 3 Ele pegou os 480 reais Que ele tinha no bolso Comprou tudo Em biscoito Recheado Ele ganhou o carro Irmãos Ele pegou tanto cupom Deus abençoou a fé E a visão dele Estratégia E ele ganhou o carro Agora tem muito cliente Que faz um voto Ou algo assim E pede o carro Aí ele passa no mercado Vê um cartaz Ganha o carro Não, não, não Mas eu fiz um voto Não vou comprar biscoito Ganhar cupom Deus vai mandar na porta Da minha casa Não é Aí ele passa A vida de uma concessionária Está escrito assim Dê 100 reais de entrada E paga em 38 mil vezes De 50 por mês O gol bolinha branco Não, não, não Eu consigo pagar isso Mas não é Deus Falando comigo Deus está dando sinais Para você Abra os teus olhos Espirituais Para as coisas Que Deus quer te mostrar Amém, queridos? Existem também sinais Para você entender O diabo Atacando a tua vida Existem muitos sinais Para isso Por exemplo Nós vamos ter agora Uma vitória Para o Brasil Que é a Copa do Mundo De 2014 Não é isso? É uma vitória Para o Brasil Investimento E não sei o que lá mais Mas vocês já viram O logo oficial Da Copa do Mundo De 2014? Vocês viram já? O logo oficial Ele tem Uma forma De mão segurando O troféu As mãos segurando a bola Vira o troféu da Copa Mas é exatamente igual A uma foto De Chico Xavier Recebendo Um espírito maligno E transliterando Psicografando Um livro E essa psicografia Gera uma foto famosa dele Alguns irmãos estão vendo aqui E é exatamente O logo da Copa De 2014 Vocês conseguiram ver isso? Vocês pararam Para perceber Que sempre que Há um ajuntamento De pessoas De várias nações Junto com essas pessoas Vem Alguém do mundo espiritual Se houver Se houver um congresso Se houver um congresso mundial De várias igrejas De vários países Anjos do Senhor Vão todos juntos Com os crentes Mas se houver Uma Copa do Mundo Tem demônio De tudo quanto é nação Querendo entrar No nosso país Esse é um sinal Do mundo físico Que está refletindo Uma realidade No mundo espiritual Por isso Nós temos Quatro anos Para começar A interceder Pelo Brasil Para a Copa do Mundo De 2014 A prova De que o diabo Já está atacando É que O Morumbi em São Paulo Já não foi nem aprovado Pela FIFA É um dos melhores estádios Que poderiam ter A abertura da Copa Já não foi nem aprovado Por quê? Porque o inimigo Quer envergonhar o Brasil O Brasil está crescendo Em proporção Está crescendo Em grandiosidade Perante o mundo E o diabo Quer humilhar A nossa nação E vai ser o único país Na história da Copa do Mundo Que não vai conseguir Fazer uma Copa E nós vamos ser humilhados E vamos ser comparados Aos piores países do mundo Nós temos que orar Orar E cada igreja Tem que se programar Esse DVD vai ter Quatro anos para isso Se programar Com equipes de evangelização Nos jogos Com equipes Porque a nossa seleção É a seleção Que tem o maior número De evangélicos atuantes Na seleção Nós vamos Não estou nem falando De ganhar a Copa do Mundo Ou não, irmãos Mas nós vamos ganhar Almas para Jesus Através disso Deus já está permitindo Que nós vejamos No mundo físico Um sinal Do que está preparado Para 2014 Nós temos que congregar Em oração Para vencer essa batalha Em nome de Jesus Amém? Eu quero falar Para os irmãos Um pouquinho Sobre as festas Mágicas Do satanismo Tudo isso Que eu estou falando É um preparo Porque depois Eu quero fazer Aqui umas explicações Sobre como lutar Eu vou explicar Graficamente Como funciona Jejum E você vai entender Como os demônios Agem Aonde que eles Se alojam Demônio fica onde? Fica no corpo Da pessoa? Fica onde é que fica? Nós vamos mostrar Isso hoje Graficamente Existem Oito festas Mágicas No ano Que todo satanista Ele obedece Os satanistas De todas as áreas Seja satanista De áreas mais pesadas Seja os mais Os mais lights Que são chamados De Wiccans Do satanismo Wicca Que muitos dizem Que é uma teurgia Uma magia branca Mas na verdade Não existe magia branca Ou magia negra Toda magia Ela vem do inferno O que acontece Com a teurgia Com a magia branca É que Ela tem que Manipular fisicamente Alguma coisa Ou seja O feiticeiro Da teurgia Ele vai curar Uma pessoa Ele tem que tirar A saúde de alguém Para trazer Para aquela pessoa Se ele vai trazer Prosperidade Numa lavoura Duma fazenda Ele tem que secar Uma outra Para poder trazer A prosperidade Para aquela É uma manipulação Não há Forma no mundo Físico ou espiritual De o diabo Criar alguma coisa Ele é criatura Tanto quanto nós O único criador Se chama Jeová É o Deus poderoso A primeira festa Mágica Que se chama Iuli E talvez Algumas representações Apareçam Na tela para vocês É É a festa Do solstício De inverno Só que isso No hemisfério norte Ela é comemorada 21 de dezembro No hemisfério norte E aqui no Brasil Começa amanhã 21 de junho Essa festa De Uli É uma festa De consagração Para eles A consagração espiritual Se comemora o Natal No dia 25 de dezembro Mas na verdade Deus Permitiu que Jesus Viesse em carne Como homem na terra No mês de setembro Isso a Bíblia nos mostra Por quê? Porque setembro Era a época Da festa das cabanas A festa dos tabernáculos E era a época Que o clima Era ameno Não era um clima De inverno Era um clima Que estava Entre o final Do calor Com o início Do clima mais ameno Então as pessoas Poderiam fazer As suas peregrinações Como foi Congregado o povo Para que fosse Uma peregrinação Para um censo E aí que Maria Foi grávida E acabou Tendo Jesus Nosso Salvador Então nós vemos isso Através de uma Representação gráfica Sobre os turnos Não é? E Maria acabou Concebendo Seis meses depois Da sua prima Isabel Que teve João Batista João Batista É primo de Jesus Seis meses mais velho E João Batista Era filho De um sacerdote Zacarias Que trabalhava no templo No turno de Abias Então nós temos Umas informações bíblicas Que nos fazem entender Que Jesus nasceu No mês de setembro Então por que é Que nós comemoramos o Natal No dia 25 de dezembro? Por que que é 25 de dezembro? Uns vão dizer que é comércio Outros vão dizer que é porque É uma tradição E blá 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 E blá blá Vou te explicar o porquê Houve No princípio da era Né? Na segunda Nas dispensações de Deus A primeira inocência A consciência Segunda No governo humano Houve um homem Chamado Ninrod Ninrod foi um exímio caçador E ele foi um homem Que desobedeceu A vontade de Deus Deus disse assim Espalhai pela terra Vão cada um para um lado E se multipliquem pela terra Ele falou assim Vamos nos ajuntar E vamos fazer cidades Ninrod fundou A cidade chamada Babel Babilônia Ninrod Ele era casado com sua mãe Semiramis Que era uma feiticeira pagã Ninrod engravidou a mãe Semiramis Enquanto a mãe estava grávida Ninrod morreu Com a morte dele Semiramis Teve uma visão De que Ninrod Haveria de De ressuscitar Incorporado No seu filho Que estava no ventre Que ela deu o nome de Tamus Que depois acabou sendo Um dos nomes dos meses Do calendário hebraico E acabou sendo ele Um grande rei Daquela região A visão que ela teve foi Que havia um pinheiro morto Caído no chão Já apodrecido Que era o corpo de Ninrod Mas que desse pinheiro morto Nascia um pinheiro novo E pequeno E nesse pinheiro pequeno Se penduravam ali Colocavam cerejas vermelhas Que era a fruta preferida De Ninrod Ela entendeu então Que era a alma de Ninrod Que estava entrando naquele pinheirinho E as pessoas traziam presentes E depositavam Embaixo daquele pinheiro É a representação Da árvore de Natal Que dia que Tamus nasceu 25 de dezembro Tamus foi chamado de O Deus Sol Por muitos anos Centenas de anos Ele foi chamado De Deus Sol Quando a igreja católica Indexou O império Era um império Religioso e político Com esta indexação Religiosa e política Houve a necessidade De que se agregasse Costumes E ideologias De outros povos De outras religiões Para que se somasse No império Então muitas das práticas Que são vistas hoje São práticas pagãs Por exemplo Comemoração do Natal No dia 25 de dezembro Porque havia uma festa Entre os celtas Que era a festa de Iuli E essa festa de Iuli Comemorava o Deus Sol Tamus E essa festa Ela era no dia 25 de dezembro Então era o Deus deles E a igreja pensou Ah, por que nós vamos Comemorar então O nascimento A data natalícia Do nosso Salvador Vamos comemorar junto com eles Porque aí eles se juntam com a gente E nós temos poderio de império Então no dia 25 de dezembro Acabou sendo comemorado O dia do Natal Atenção irmãos Alguns irmãos vão perguntar Pastor Carlos Ribas O senhor que tem esse conhecimento Que praticou isso Que entendeu E muitos foram os anos Que no dia 25 de dezembro Nós honrávamos vários demônios Inclusive Tamus O senhor hoje Continua comemorando o Natal Na sua igreja É 25 de dezembro Continua Por que pastor? Por um simples motivo Evangelização Se eu quiser criar Uma loucura na minha cidade Não A igreja O Senhor em Poder Comemora o Natal Em setembro Você já pensou Como é que nós vamos ganhar A alma para Jesus? De que jeito? Aí as crianças da minha igreja É uma estratégia de Deus Quantos entendem isso? Aí as crianças da minha igreja Vão chegar no colégio Na época do Natal E vão falar Isso aí é do diabo Isso aí não vem de Deus Eu comemoro Natal Em setembro E as crianças Que não são crentes ainda Que nós queremos ganhá-las Para Jesus Vão falar Ui que chata a sua igreja Essa igreja não tem Natal Essa igreja não sei o que Eu não quero ir para essa igreja não Nós temos uma estratégia De ganhar O que é que nós não fazemos? Nós não colocamos pinheirinho Árvore de Natal Guirlanda Porque é guirlanda Sabe o que é guirlanda? Guirlanda é um negócio redondo Feito de folhas trançadas Com coisinhas coloridas Bolinhas e tal Colocam na porta Aquilo lá Era um sinal do mundo físico Para atrair o espírito do Deus Sol Para que chegasse Até a casa da pessoa Quando o Deus Sol saía E olha que interessante Que era o negócio Eles acendiam velas Porque eles acreditavam Que o Deus Sol ia morrer E não ia nunca mais ressuscitar Então eles acendiam velas E colocavam nas portas Das propriedades agrícolas Colocavam nos corredores Nas ruas Colocavam dentro de casa Velas enfeitadas Em honra a Tamuz E na porta colocavam as guirlandas Dizendo Esta casa está te esperando E aí o espírito de Tamuz Andava pelas cidades Pelas regiões agrícolas E onde tinha uma casa Com a guirlanda Ele entrava ali Porque é que eu vou colocar Uma guirlanda na porta Do meu apartamento Para o capiroto Bater a campainha lá em casa Não vai ter guirlanda Na porta da minha casa Mas pastor É tão bonito O espírito natalino Concordo Mas eu ainda prefiro O espírito santo de Deus A segunda festa mágica É Ilbok Que é a festa do fogo Que é comemorado No hemisfério norte 2 de fevereiro E é comemorado no Brasil No hemisfério sul Primeiro de agosto E é a festa onde Se adoravam Várias divindades Deidades Que são inclusive Da época Dos períodos Do Velho Testamento Demônios que Faziam os filhos Passar pelo fogo Nós encontramos isso Em vários textos da Bíblia Não é? Quando entrares na terra Que Deus te deu Não faça Como os costumes Daqueles povos Será maldito Ou amaldiçoado Será aquele que fizer Para o seu filho Ou sua filha Passar pelo fogo Enfim Era a festa De Ilbok As festas juninas Irmãos Tem essa representação Não é? No interior da Bahia A festa mais forte do ano É a festa São as festas juninas Até mais do que Natal Até mais do que Ano Novo As festas juninas Nessa época do ano Toda a casa Quase toda a casa Do interior da Bahia Eu prego muito na Bahia Tem fogueirinhas O senhor também prega muito Lá o senhor sabe Tem fogueirinhas Na frente das casas Em homenagem Aos seus santos Enfim Aquilo que eles creem São as festas Que vêm do satanismo Chamada Ilbok Que é a festa do fogo A terceira festa mágica Ostara E atenção aí Quem gosta de Páscoa Porque você está vendo Na imagem de Ostara Que é a deusa Do equinócio Da primavera É comemorado No Hemisfério Norte 21 de Março E aqui no nosso país Ele é comemorado No dia da Páscoa Que é um dia Que ele é Como é que chama? Feriado móvel É isso E aí você pergunta Por que é que tem Coelhinho da Páscoa? Coelhinho da Páscoa Primeiro Porque o diabo gosta De imitar a Deus Mas não consegue Então como Na palavra de Deus É o cordeiro de Deus Era um cordeirinho O diabo fez um coelhinho Aí eu vi esses dias atrás Um sacerdote católico Famoso Cantor Famoso Dando uma entrevista No Youtube Dizendo que Perguntaram pra ele Se eu não me engano Foi o pessoal Do programa de televisão Da Bandeirantes Perguntou pra ele Por que é Que tem coelho Na Páscoa E eles Sabe qual a resposta dele É porque coelho É símbolo De fertilidade E a Páscoa Tem a ver Com fertilidade Páscoa tem a ver Com fertilidade Páscoa tem a ver Com Jesus Eles não sabem O que responder Mas se você for ver A imagem de Ostara Você vai sempre ver Ostara do lado De um coelho E do lado De ovos decorados Porque eram trazidos A deusa Ostara Do satanismo Ovos decorados E pintados E eles faziam Com muito carinho Pra entregar a deusa No início Foram ovos de animais Ovos até de galinha Depois começaram Com ovos de madeira Esculpido Na época do ferro E do bronze Com ovos de metal E depois os franceses Que começaram Descobridores de chocolate Começaram a fazer Ovos de chocolate E aí então Veio o costume Até hoje Pergunta Pastor Carlo Ribas O senhor Que adorou A deusa Ostara Com ovos pintados O senhor é crente O senhor Permite ovos de chocolate Na sua igreja Na páscoa Não irmão Não permito Mas eu dou uma estratégia Pra igreja É o que eu uso Na minha igreja Você não vai comprar Esse ovo de chocolate Mas se você ganhar De algum parente Você não vai dizer não Porque você quer ganhar Ele pra Jesus Ninguém ganha Alguém pra Jesus Atacando a religião dele Dizendo que ele Tá errado Você ganha Jesus Por amor Mostrando o seu bom testemunho Então eu falo Pros membros da minha igreja Receba dos seus parentes Sem problema nenhum Ora abençoe E come o chocolate Sem problema nenhum Mas não vai lá comprar Porque você sabe Que você está adorando A Ostara Que é um demônio Da 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 Que é Adorado no equinócio De primavera A quarta festa Mágica Entre o satanismo É A festa de Beltane Que é Que é Adoração Que é a adoração Ao Deus Beleno O Deus Beleno É o Deus Da fertilidade É o Deus Da perversão sexual Eu tive que anular Umas imagens Né Porque tinham muitas imagens Que eram explícitas Então nós não colocamos Então nós não colocamos Mas são imagens De todas as imagens De Beleno É o Deus Cornífero Da Uica Um Deus Que tem chifres Né O Deus Cornífero Tendo relações Sexuais Com a Deusa Mãe A Deusa Mãe É chamado de O grande útero Do universo E o Deus Cornífero É o fertilizador Da Deusa Mãe É a festa Desse Deus Beleno Que quer fertilizar A Deusa Mãe Ele era adorado Nas colheitas Nas plantações Ele era adorado Nas famílias E toda criança Nascida Era consagrada A Beleno A quinta festa Mágica Littar Que é o solstício De verão É Ela é Ela é comemorada No Hemisfério Norte Dia 21 de Junho E no Hemisfério Sul Dia 21 de Dezembro Não é E ela é A festa Do solstício Do verão É a festa Que eles fazem Grandes consagrações Aos demônios De Littar A sexta festa Eu vou dar uma adiantada Lamás Que é a festa Colheita 1º de Agosto É comemorado No Hemisfério Norte E no Hemisfério Sul 2 de Fevereiro E é a festa Que eles colhem E aí que tem um negócio Eu quero Não sei Vou fazer uma reivindicação Aqui Uma coisa que eu nunca entendi E que eu vou deixar registrado Aqui Para que alguém Que entender isso Possa me explicar um dia Por que é que igreja evangélica Faz retiro de carnaval Alguém sabe Por quê Porque se você É um bom crente Você não vai se desviar No carnaval Você vai ser luz A Bíblia fala Que você tem que ser luz Nas trevas Tem que ser sal No mundo Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Na época em que o diabo Toma conta da cidade Os crentes vazam E se escondem Não era a época Para nós estarmos aqui Em jejum Em oração Lutando pela nossa cidade Eu nunca entendi Esse negócio Se alguém sabe me responder Por favor Me manda um e-mail Porque é a época Em que eu mais amo Porque é a época Que eu provo para Deus Que eu sou um bom pastor Que eu sou competente E que eu não vou perder uma alma Porque eu ensinei bem minhas ovelhas Porque são bons crentes Porque são fiéis a Deus Eu quero Época de carnaval Para pastor de verdade É a época em que Deus carimba O certificado de competência ministerial Agora pastor que tem medo De perder ovelha Ele foge Some e se esconde Faz um Eu gosto muito A visão do acampadento Do carnaval Viu bispo Porque reúne os jovens Da igreja Fica orando Não vaza Está dentro da cidade Isso aqui é nosso Eu me lembro de um rapazinho Chamado Samar Que vieram os filisteus contra eles E tinha um pequeno pedaço de terra Plantado lentilha E todo mundo foi embora E falou Sai daí Samar Sai lentilha Deixa esse povo pegar Esse negócio não vale nada E ele ficou parado E falou Pode não valer nada Mas é meu Eu vou ficar aqui E diz a palavra de Deus Que o Senhor Deu um grande livramento Deixa eu dizer uma coisa Para vocês Que vocês tem que ter Livramento de Deus A partir da postura Que vocês tem Na presença do Senhor Amém A sétima festa mágica É a festa De Mayban Que é O equinócio De outono 21 de setembro É comemorado No hemisfério norte E 20 de março No hemisfério sul Essa festa É uma das festas Das primícias No satanismo Entendo que essas festas Todas são comemoradas Também no Brasil E são festas Que são feitas Rituais E esses rituais São rituais Que podem trazer Até morte de pessoas Na quinta-feira Estive ministrando aqui O desvendando Satanismo 1 E mostrei muita foto De rituais Os irmãos lembram Rituais De mesas E altares São várias fotos Dessas festas E a oitava festa A festa de Soen Que é O dia Em que os mortos E os demônios Aparecem Tá Dentro do satanismo É o dia Em que os elfos E os duendes Aparecem Mas elfos e duendes Nada mais é Do que demônio É comemorado Do dia 31 de outubro No hemisfério norte Chamado de Halloween E no Brasil 30 de abril É a noite do Halloween No Brasil É a noite mais longa Do ano Por isso que é O equinócio Ou equinócio De inverno Isso E aí tem algumas Imagens De Soen Pois bem Vamos para a estratégia Sabendo que nós temos Oito festas mágicas No Brasil E Quem está assistindo Essa gravação Que é de um país Do hemisfério norte Você sabe as datas E quem é do hemisfério sul Sabe as datas Nós temos que começar A se preparar para lutar Como é que nós nos preparamos Para lutar A palavra de Deus diz No livro de Tessalonicenses No capítulo 5 Verso 23 Diz que nós Somos formados Por três partes Espírito Alma E corpo Essas três partes São aquilo Que Deus usa Na batalha espiritual O óleo É importante Para a demarcação A água Que se consagre E toma É importante É importante E tantas outras Manifestações proféticas São importantes O profeta Usou o sal Para purificar as águas Na cidade de Jericó Então existem muitas Manifestações proféticas Mas o que Deus usa É o espírito Alma e corpo Eu gostaria que você Dicesse comigo Espírito Espírito Alma Cor Essas três coisas Devem ser Conservadas Irrepreensíveis Na presença Do Senhor E isso se chama Na linguagem da teologia De tricotomia Na linguagem médica É uma espécie de limpeza De raspagem de pelos Mas na linguagem da teologia Tricotomia É espírito Alma E corpo Se nós formos ver Lá no livro de Gênesis No capítulo 2 No verso 7 Nós vemos a formação Do homem Deus pega o homem Do barro Forma o homem É o corpo Aí Deus coloca nele A alma Que vai manter o corpo Vivo E sopra nele O espírito Então todos nós Temos um pedacinho Que seja Do espírito de Deus Se você for no alto De um monte Tiver um povoado Lá de qualquer cultura Ou religião Que seja Vai ter um líder religioso Porque o homem Tem anseio Em voltar ao Criador Ao pedaço de Deus Dentro de todo ser humano Nessa tricotomia Nós entendemos Algumas coisas Eu quero fazer um teatro Com vocês Eu preciso de alguém aqui Eu vou usar os pastores Um pouquinho Vem o bispo E os dois pastores Por favor Eu preciso de um camarada Bem fortão Tem que ser um musculoso Quem é um musculoso aí? Hã? Chama bispo Chama Diácono Elias Vem cá Diácono Elias Rapaz Eu preciso de um bem magrelo Bem fraquinho Quem? Não vou me arriscar Para não ofender Quem pode ser um fraquinho aí? Magrinho Quem é? Pode ser Vem alguém aí que é magrinho Pode Vem que você sai no DVD Irmão Aproveita a chance Né? Aê vem cá Ótimo Ótimo Não tem ninguém melhor Vamos ficar aqui? Isso É Eu vou usar os irmãos aqui Como exemplo Amém irmãos? Então qualquer uma das posições Que os irmãos vão representar No meu teatrinho Tá no lado Qualquer maldição Em nome de Jesus Amém? Concordam comigo? Então eu vou usar o bispo Jaime Para ser o diabo Tá bom? Mas é uma estratégia Por quê? Porque eu conheço o bispo Jaime Na intimidade da casa dele Eu sei que ele é um homem Que ora Que jejua E sei que ele está apto Que não vai ser retalhado Porque ele é um homem de Deus Não que os demais não sejam Mas é uma questão de proteção Eu vou usar aqui Fica aqui Então faz favor É Eu sei que ele deve estar pensando O Rivas me paga Quando chegar ali Eu sei que ele está ali O Rivas me paga O homem é formado por Espírito Alma e corpo A alma e o corpo É indivisível Ou seja Tem um exemplo Um exemplo da lâmpada Não é? Que a energia elétrica A luminosidade E a parte física Filamento A alma É o que faz o corpo funcionar Quando a pessoa morre A alma se desfaz A pessoa morreu O corpo vira pó E o espírito volta para Deus Então Eu vou pegar Quem de vocês pode ser puxado Amassado, apertado Pastor, o senhor pode? Se eu tenho algum problema Nos ombros, braços, articulação Tenho alguma cirurgia, nada? Tem? Não pode? Você pode, Mário? Você vai ser o ser humano Então O pastor Mário Alberto Meu amigo Ele é o corpo E a alma Tá bom, irmãos? Bom, nesse caso Na verdade É, vai ser o corpo e a alma Tá certo O diácono Elias Vai ser o espírito Dele Pega na mãozinha dele Diácono Elias Do pastor aqui Isso É mais ou menos assim Vem pra cá um pouquinho, queridão Mais ou menos assim Que nós veríamos Se nós tivéssemos Uma visão espiritual O corpo e a alma E o espírito Não é? Ele é O espírito é divisível Ou seja Quando O senhor quer tomar o espírito Da pessoa E levar ele em algum lugar E lhe mostrar alguma coisa Nós chamamos de revelação Não é? Deus toma o espírito dele E leva lá A minha esposa Teve uma revelação uma vez Nós estávamos dormindo Ela teve um sonho E ela sonhou Que o espírito dela Saiu de casa E viu a casa da mãe dela De cima E viu um ladrão Entrando dentro No terreno E ela ligou pra mãe dela E a mãe dela disse Realmente alguém entrou Aqui no terreno Só que na verdade Ela não teve um sonho Deus pegou o espírito dela Levou lá Mostrou E fez com que ela soubesse O que estava acontecendo Os satanistas Usam essa artimanha Através de demônios E se chama Projecionismo Ou viagem astral Nós somos crentes Não podemos fazer isso Da nossa vontade Só se Deus quiser Deus faz Entenderam? O pastor Mario Alberto É um santo homem de Deus Ele é crente Então O espírito dele Vai ser ligado A Deus Vem aí pastor O senhor vai ser Deus Pega ali Deus Pega ali na mão dele Então Você viu que o diabo Já está com inveja Você viu que o diabo Já está atacando Está se levantando Vai cair Em nome de Jesus Vai cair Irmão Então é mais ou menos Assim É gostoso demais Você é crente É bom demais O pastor Mario Alberto Aqui Ele é o corpo e a alma E esse aqui é o espírito Mario Alberto Estão vendo? O homem está jejuando O espírito dele é forte E está ligado a Deus Se Deus quer falar com Vocês já vão entender O que esse irmão está fazendo aqui É o que vocês estão pensando É o diabo É o corpo É o espírito Quem é esse de amarelo Aqui? Não é? Já vai O senhor é na outra parte Aí Deus quer falar Com o pastor Mario Alberto Algo Mas o pastor Mario Alberto Ele vai receber isso No seu espírito Quantos lembram do texto Que diz O espírito do profeta É sujeito ao profeta Aí Deus fala Numa linguagem espiritual Porque esse aqui é espírito E Deus é espírito O apóstolo Paulo Diz em Coríntios 13 Poeticamente Profeticamente Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Língua dos anjos É o que nós chamamos De poliglossolalia Variedade de línguas Línguas estranhas Deus fala com ele Não é? Numa língua espiritual O espírito dele É o tradutor O intérprete O pastor Mario Alberto Fala em português Se ele fosse japonês E falaria em japonês O espírito humano Receberia em linguagem espiritual E traduziria para o japonês Ele é português Fala em linguagem espiritual Traduz para o português E ele sente Isso vindo de Deus Alguns chamam De intuição Não é? Eu falo que é Deus Falando contigo Eu sempre vou para o meu trabalho Por essa rua Mas hoje eu sei Alguma coisa Eu não sei Eu senti de ir para aquela rua Quando chega no teu trabalho Dei um tiroteio Na onde você ia passar Bem na hora que você passa Não é intuição Era o espírito de Deus Falando contigo Falando com o teu espírito humano E o espírito humano Falando com o corpo físico É mais ou menos assim Deus Fale com o Mario Alberto O Mario Alberto Ir até ali no meio do corredor Daí você vai falar Uma linguagem espiritual E ele traduz Falando assim Vai até o meio do corredor Aí o Mario Alberto Entende e vai Vocês não podem soltar a mão Vai Mario Alberto Faz favor Pode? Segue ele Deus segue ele Em nome de Jesus No mundo físico Pode parar pastor Obrigado Fique aí Não solta a mão Vocês não podem soltar No mundo físico Você viria Só o pastor Se levantando E indo No mundo espiritual Vai dar o corpo espiritual dele E junto com ele Sart, Sabat e Eová Deus junto É assim que o diabo te vê Ele vê isso tudo Por isso que o diabo Sabe com quem mexer Pode ser o crente mais bonito Mais bem arrumado Se o espírito dele For a franzininha Se o espírito dele for E se não tiver o chefe Do lado segurando Aí o diabo vai começar a mexer Entendeu? Por isso que um pastor Levanta no meio do culto Vai lá e entrega uma revelação Uma coisa Porque o Espírito Santo Fala e vai Pastor Mario Deus faz favor Fala para ele voltar Deus Ele vai voltar Amém Mas o pastor Marioberto Orou muito Jejuou muito E fez como eu fiz A greve de fome Para ser batizado Com o Espírito Santo O que acontece No batismo Quantos aqui são batizados No Espírito Santo? Levantem a mão para eu ver Olha só que coisa Baixem as mãozinhas Quantos que não Obviamente Quantos que não são E gostaria de ser batizado No Espírito Santo Levantem a mão para eu ver Olha que bom Vou explicar para vocês Que não são Como é que funciona A pessoa entra Num nível de comunhão Com Deus Tão grande Que Deus acha justo Falar pessoalmente com ele Então ao invés De Deus falar Com o intérprete Que é o Espírito humano E ele receber a interpretação Deus Fala direto com ele Em língua espiritual Está entendendo? Aí você entende Por que o crente Entra nos mistérios Ele está ali Glória a Deus Aleluia Oh meu Deus Glória a Deus Vai fechando o cerco Glória a Deus Aleluia De repente Fechou o cerco aqui E é assim que você Tem que andar Em nome do Senhor Jesus Como é que eu faço Para ter isso? Eu preciso Aprender A jejuar Sabe que tem muita gente Que não sabe jejuar? Eu conheci um irmão Que eu fui na casa dele E estava jejuando café Vai tomar banho Jejuar café Teve outro irmão Que estava jejuando tempero Isso aí para mim É dieta Para quem tem pressão alta Não é jejum Outro Não, não Não vou comer chocolate Porque eu estou em jejum De chocolate Meu irmão Jejum É abstinência De alimentos É não comer Por um período determinado Isso é jejum O que você está fazendo São sacrifícios Votos Enfim Mas não é jejum Jejum É para fortalecimento Do espírito E enfraquecimento Da carne Vamos lá Deus, muito obrigado Uma salva de palmas Para o nosso pastor Vamos lá Agora eu vou Dividir novamente Aqui O irmão O diácono Elias Por favor Fique ali O senhor continua sendo o espírito Vida de frente para mim Diácono Assim Pastor Mauro Alberto É agora A alma Tá bom Dê sua mão direita Para o diácono Elias Vai segurar com as duas mãos Tipo se fosse Não, ele só As duas mãos aqui E o irmão O Anderson É A carne O corpo físico Faça o mesmo que o outro Irmão está fazendo Assim de frente Assim para cá Irmão Por favor Então isso aqui Alma Espírito E o corpo físico A carne A alma É o centro volitivo Do ser humano Ou seja Toda tentação Todo ataque Todo dardo Vai bater na alma A alma É quem distribui Ou para o espírito Ou para A carne Vamos Quem é solteiro aqui? O senhor é solteiro? Casado? O senhor é solteiro? Casado? O senhor é casado? O senhor tem nenhum casado aqui Meu filho Quem é solteiro aqui Levanta a mão Solteiro, solteiro Ou solteira Um irmão Você é solteiro, meu filho? Você é solteiro? O irmão ele é solteiro Aí está andando na rua O irmão é crente? Crente? Amém? Glória a Deus O irmão é crente, solteiro Está andando na rua Uma garota faz assim Sobe a suviar Eu não sei a suviar, irmão De novo Aí ele olha Aí a garota fala assim O filé Filézão Isso é Entendeu? É a informação A informação chegou Aí a informação vai ser distribuída Para quem for mais forte Se o espírito está mais forte Ele jejuou Mortificou a carne E fortaleceu Fortaleceu o espírito O espírito vai ganhar Se a carne está forte, irmão O cara não desgruda a novela O cara vive jogando videogame O cara não ora mais nem a pau O cara, entendeu? Come mosca todo dia Olha a estratégia de Deus Com todo respeito Irmã Verônica Esposa do pastor Mário Alberto Vamos supor que ele não é o pastor Mário Alberto Todo respeito Aí veio A irmã Verônica não é casada contigo A irmã Verônica olhou para você E falou assim Não sei a suviar Caramba Sabe a suviar? E falou O filé Quando bateu o filé Quem é que está mais forte? O espírito ou a carne? Ele já olha e fala Você também Se o cara mordeu o beicinho de baixo Irmão Você está na carne Está na carne Crente que morde o beicinho de baixo Está na carne Olha o sinal Mordeu o beicinho Já era Não é? Atenção O filé Um, dois, três E puxa Olha a carne ganhando de novo Agora a carne ganhou Por quê? Por quê? Está fraco Está fraco Não é? Perdeu o feio Perdeu o feio Então como é que isso acontece? Voltamos à configuração inicial Deus por favor volte O irmão pode dar uma recuadinha por favor Corpo e alma Espírito lá com ele E Deus Deus Pega não Pega na mão dele aqui irmão Não, não, não O Espírito com Deus Aí, pronto Corpo e alma Espírito e Deus E ele está enfraquecido E aí o enfraquecimento Gera ponto de apoio Exemplo Ele vai numa festa Com o rapaziado Da empresa dele E lá na festa Está tomando cerveja E aí o cara fala assim Bebe uma cerveja aí Não Eu sou crente É a resposta Mas qual que é rapaz Vai escandalizar os meninos Aqui do departamento Eles vão ficar pensando Isso é um careta Toma um golinho Golinho Não fala mal Ninguém Jesus transformou água em vinho Qual é? Você é crente Você não lê a Bíblia não? Aí toma uma cerveja Ele pensa É mesmo Para que eu vou escandalizar? Tem cara que é assim Eu fui pregar numa igreja Que o irmão foi dar testemunho De um ano de convertido E ele falou no público Há um ano atrás Uma hora dessa Eu estava no bar Aí ele fechou o olho E ficou Tomando uma cervejinha Comendo um torresminho É, mas me converti Estou aqui hoje Amém? Glória a Deus Aí o camarada está Quase E aí quando ele bebe a cerveja Ele gerou um pacto Involuntário Perdeu a comunhão Porque a Bíblia fala Que o pecado Traz separação Entre o homem E Deus Vem capirota Você para E aí Deus fica envergonhado Entristecido Olha, deu um coice no senhor Fica de costas E fica agora O cão Eu só quero abrir um parênteses Aqui irmãos Um parênteses aqui Pastor Marialberto Torce para o Flamengo E ele torce para o Vasco Só para vocês entenderem Só que tem um detalhe Qual é a voz Que o corpo e a alma Escutam? Do Espírito dele mesmo Então Se Deus falar Com o Espírito dele Ou se o diabo Falar com o Espírito dele Ele vai ouvir Sempre a mesma Voz Que é a voz Do Espírito Humano Então agora O diabo Muito sutilmente Começa a falar com ele E o diabo Fala coisas boas Por exemplo Vai orar Entendeu? Aí ele Vai orar Estou crente ainda Tomei a cerveja Não aconteceu nada Estou crente Estou com a vontade De orar Estou até mais Manso para orar Estou até mais mole Agora Estou com a vontade De orar Estou até mais alegre No final do louvor É rapaz É rapaz Eu vi um crente Fedendo cachaça Oh meu Deus Mas era o mais animado No louvor Era ele Era o diabo falando Vai pular rapaz E ele pensa Que não tem problema nenhum Quantos estão entendendo A estratégia do diabo? Estão entendendo isso? Até o dia Em que o diabo Quer falar Através Dele E aí Isso aqui É uma posição Chamada de Opressão maligna Ah eu estou oprimido É Até o dia em que Ele consumar o pecado E começar a beber Sozinho Espontaneamente Ele só estava bebendo Porque os amigos Davam para ele Agora ele vai no mercado Ele comprou Pagou com o dinheiro dele Chegou em casa Abriu, tomou Consumou o pecado Sabe o que acontece? O inimigo Afasta o espírito humano E entra do lado Onde era o espírito humano Antes Pega na mão dele aqui E agora É o diabo Que fala Através Dele Quantos já viram Por exemplo Eu estou usando A bebida como exemplo Mas são vários Quantos já viram Ah o meu tio É uma bênção Mas é só ele beber Que ele vira outra pessoa Já ouviram frases Como essa? O pastor Muda a voz Muda a cara Ele é um amor de pessoa Mas se ele beber Ele quebra tudo Já viram isso? Por quê? Porque antes dele beber Ele só estava oprimido Já perdeu a salvação Como que Deus está? De costas para ele Mas quando ele bebe O demônio entra nele E agora quem está falando É Satanás São as hostes abaixo De Satanás Que estão falando Isso é Possessão demoníaca Estão entendendo Como é que o inimigo age? Como é que se ganha Uma guerra? Com estratégia E estratégia começa Com conhecimento Do inimigo Agora tem gente Que ora Vou dar um exemplo Volta na posição De opressão Por favor Aqui ele não está Possesso Nessa posição Se eu supostamente Viesse E falasse assim Em nome de Jesus Sai Satanás Demônio Não vai sair Por quê? Porque não está Não está possesso Está oprimido Passou na televisão Um tempo atrás O programa Do ratinho Ou seja lá quem foi Não me lembro quem era Que o Papa do Diabo No Brasil Foi lá E um pastor do Evangelho Foi expulsar o demônio dele Quem viu isso? Faz tempo isso né? Ninguém viu Viu? Perderam essa Procura no Youtube Deve ter E aí o pastor Foi lá Coitado desse pastor Falou assim Sai demônio Jejuou um mês Demônio não saiu Quando ele terminou de orar Que o demônio não saiu O Papa Entre aspas do Diabo Falou bem assim Teu Jesus é um fraco Por que ele falou isso? Porque aquele cara Na hora que ele foi para o programa Ele não foi possesso Pelo demônio Ele foi em posição de opressão Há uma ligação espiritual Faz favor bispo Vai lá Aperta aquela parede Pode ir lá Que está ligando A pessoa oprimida Pelo demônio Está ligando Aquele demônio lá Por exemplo Então Por mais que o demônio Nem entrou na igreja O endemoniado Pode entrar Aí eu quebro o mito De que satanista Não entra na igreja De que satanista Não ora De que satanista Não fala amém Satanista não pega Na mão de crente Satanista não fala Jesus Fala sim senhor Porque ele deixa Os demônios dele lá fora E ele entra E a hora que ele precisar Ele começa a chamar Um por um Vem senta aqui Vem senta ali Vem fica aqui Fica lá Estratégia deles Nós aprendendo A estratégia deles Nós conseguimos Nós conseguimos vencê-los Eu ordeno Eu ordeno a todos Da casa Da casa da família Da casa da família Do casamento Em nome de Jesus E o demônio Jesus expulsou Jesus expulsou os demônios Ele já foi lá Botou uma roupa Ficou bonitinho Penteou o cabelo Por quê? Porque automaticamente O senhor voltou E tomou conta Da vida dele Aí é questão Da igreja Discipular Treinar Enfim Cuidada dele Para poder permanecer Na igreja Mas é assim Que acontece Amém queridos? Vamos dar uma salva De palmas a Deus Louvando pela vida Dos pastores Dos irmãos Podem voltar Para os seus lugares Hoje você não tem janta Eu falei que o inimigo Está retalhando Irmãos? Bispo Só escolhi o senhor Porque o senhor É uma benção Eu jamais escolheria Qualquer outra pessoa Por quê? Porque eu tive No início do meu ministério Eu tive um problema Numa igreja Aqui no Rio de Janeiro Eu fui ensinar Essa técnica E eu escolhi Pessoas do povo Sem nunca ter conhecido Aquela igreja Daí escolhi Quem quer ser o Espírito Santo? Todo mundo, né? Quem quer ser o homem? Quem quer ser o quê? Quando eu falei Quem quer ser o diabo? Ele montou uma mulher Com cabelão desse tamanho Com vestido vermelho Ele falou Eu quero ser o diabo Por Deus do céu Aí eu falei Não, nunca mais Para que eu possa Completar Eu quero ensinar Os irmãos Oração de guerra E quebra de maldições Amém? Oração de guerra Vamos lá Eu chamo de níveis De oração A oração mais importante De guerra O próprio Cristo Nos ensinou Quando quiseres Falar ao Pai Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora em secreto Porque ele em secreto Te recompensará Sabe o que vai acontecer? Quando você vai orar Para alguém É mais ou menos assim O diabo tem um ouvido bom E uma vista muito boa Então você vai orar E você vai orar assim Senhor Hoje eu estou indo Na casa da dona Judite E eu vou levar ela Para a igreja Mas nem que seja Aforçada Eu vou levar ela Nem que seja amarrada Eu vou na casa da irmã Judite Eu vou levar ela Ela vai voltar para o Senhor O diabo escutou a tua oração Automaticamente Na organização Maléfica do inferno Um fala com o outro Ó Corre lá na casa Judite Cerca de demônio Manda parente demoniado Manda gente De tudo quanto é canto Cerca ela Que os crentes estão chegando Vai lá os parentes Gradadão de cerveja Não sei o que Não deixa ela sair de casa O bispo Jaime Não sei se eu posso Contar esse testemunho Que você me contou hoje Da senhora Que você foi batizar uma vez Não sei Tem uma senhora Que ele foi batizar No dia do batismo Mas a senhora não apareceu E ela era Da baixa magia Ele foi atrás Quando chegou lá A mulher estava lá No terreiro Fazendo um trabalho Por quê? Porque ela foi forçada A fazer aquilo Porque o diabo Sabia que ela ia batizar Ele correu No inferno Preparou a armadilha E não deixou ela vir Para a igreja Ele foi lá E resgatou Aquela ovelha Então o que que acontece A oração de guerra Ela tem dois níveis iniciais O primeiro nível É o nível estratégico Qual que é o primeiro nível? Vamos falar? Oração Em nível Estratégico Você tem que ter santidade Comunhão com Deus E você tem que estar Com o haja luz Com o caminho aberto E aí você vai dobrar O teu joelho em casa Nunca se ora O nível 1 O nível estratégico De pé Deitado Sentado Sempre de joelhos Sempre de joelhos Olha Eu corro o Brasil inteiro E o mundo Conheço muitos países Fora desse país aqui Que nós amamos Eu nunca ensinei Ninguém a orar a Deus De pé Todos os lugares De joelho Por quê? Porque Essa foi uma experiência Que eu tive De pé Você fala com qualquer um Eu já contei na igreja Isso eu vou contar Para que fique registrado Eu estava Minha cidade é muito fria Eu moro na divisa do Brasil Com a Argentina Lá no sul No Paraná E minha cidade é muito fria O pastor Mario Alberto Veio de lá faz uma semana Quantos graus o senhor pegou lá? 7 graus lá Semana retrasada Um mês atrás E aí Eu tomei banho Era duas horas da manhã Eu tomei banho Correndo Corri para o meu quarto Deitei no edredom Quentinho E aí me lembrei Ah Não orei Mas a gente estava deitadinho Estava quentinho Meu edredom Meu lençol é térmico Eu falei assim Ah senhor eu vou orar aqui mesmo Ezequias orou deitado mesmo Ezequias orou deitado Porque estava doente Estava morrendo E aí Eu fiquei ali Senhor Deus Meu Deus Meu Deus Deus falou comigo assim Meu Deus nada Sai E se ajoelha Mas senhor o frio Frio nada Sai ajoelha Mas senhor E aí Deus me disse Essa revelação que eu passo para você agora Ele falou De pé Você fala com qualquer pessoa Sentado Você conversa com os amigos E os irmãos ao redor da mesa Deitado Você conversa com a sua esposa Que está aí do seu lado Agora De joelhos Você só fala comigo E Deus me deu a frase Quando você fala comigo De joelhos Eu imprimo no seu corpo A marca da oração Eu quero Que Deus olhe para o meu corpo E veja a marca de oração nele Então a primeira oração De nível estratégico É De joelhos Sempre E em pensamento Nunca se ora Nem em voz Sussurrando É em pensamento Por quê? Porque o inimigo escuta Então aí você vai orar Lembra da dona jurídica Senhor eu vou Não, não Você vai pensar Senhor eu vou estar orando Desse jeito Assim, assim, assim Só o Senhor Tem acesso a tua mente Nem o mais poderoso bruxo Nem o mais poderoso demônio Nem Satanás, Belial, Leviatã, Lúcia Os principados Nem eles Podem Ouvir O seu pensamento Só o Senhor Tua mente é lacrada em Cristo E aí Deus vai Articular Para que você possa Alcançar êxito Na sua oração estratégica A oração de guerra É o segundo nível E aí Eu começo a subir Primeiro nível de oração de guerra Santificação Diga comigo Santificação Santifique tudo Você vai para o colégio Buscar seu filho Passou as crianças perto de você Fica em espírito de oração Tocando as crianças Eu te santifico Eu te abençoo Em nome de Jesus Eu te abençoo 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 Sabe por quê? Porque os satanistas Vão na porta dos colégios E fica Eu te amaldiçoo Te amaldiçoo Te amaldiçoo E você está fazendo o quê? Cancelando a maldição Então santificação Vai tomar um copo d'água Seja na igreja Senhor muito obrigado Eu santifico a ti Em nome de Jesus Vai comer uma bala Santifique Não coloque nada Na tua casa Sem antes santificar Comprou no mercado Coloque as sacolas Coloque as sacolas No chão Na sala Na cozinha Onde for Senhor eu santifico Todos os alimentos Os produtos Tudo que está aqui Em nome do Senhor Jesus Comprou uma roupa Senhor eu santifico Em nome do Senhor Jesus Comprou um carro Senhor eu unjo Santifico em nome do Senhor Jesus Oração de guerra De santificação Se os crentes do Brasil E do mundo Aprenderem a santificar tudo Nós vamos vencer o diabo logo Todas as segundas-feiras Na minha igreja É o culto de oração Nós passamos uma hora de joelho Todas as segundas-feiras Depois nós ungimos Mãos e pés De todos os crentes Da minha igreja E nós saímos Durante a semana Para trabalhar Tudo aquilo que nós tocamos Está ungido Tudo aquilo que nós pisamos Está ungido Nós estamos ungindo Profeticamente A nossa cidade Para que seja ganha Para o Senhor Jesus Segundo nível Da oração de guerra É a oração De repreensão espiritual Você vai desligar Aquilo que o diabo ligou Mas agora Muita atenção por favor Nunca repreenda um profeta Então você tem que ter muito cuidado Nessa oração de repreensão Porque se um profeta Chegar para você E falar assim Oh meu irmão Eu vi uma grande luta Na tua vida Você não vai falar Está repreendido Em nome de Jesus Nunca repreenda um profeta Porque a repreensão Porque a repreensão a um profeta Se chama rebeldia E a rebeldia É pior do que feitiçaria Toda Toda Repreensão Que vem de baixo Para cima Se chama rebeldia Exemplo Uma ovelha Vir repreender o seu pastor Se chama Rebeldia Então cuidado com a sua oração Mas por exemplo Você está andando na rua E viu uma macumba Aberta na estrada Não tenha medo É tua obrigação Coloca a mãozona Para fora do carro E diga Está repreendido Em nome do Senhor Jesus Não precisa de oração Grande não irmão Só fala isso Está repreendido Em nome do Senhor Jesus Está cancelado Em nome do Senhor Jesus Está desfeito O pagamento Em nome do Senhor Jesus E aí Esses macumbeiros Que tem por aí Vão começar a ver Que os trabalhos deles Não surtem efeito E eles vão acabar Procurando uma igreja evangélica Para conhecer a Deus de verdade Terceiro nível De oração na batalha espiritual A oração de consagração Se prepare para essa Que essa é a melhor Que eu mais gosto Essa é aquela em voz alta Essa é aquela Que você dá uma patinada Essa é aquela Que você dá um caratêzinho Essa é a oração Em língua estranha É a oração de consagração Você vai consagrar a casa Você vai consagrar o culto Eu cheguei hoje aqui Rapaz Está uma consagração aqui O irmão Marcos Estava no microfone Orando rapaz O fogo estava queimando Ele estava descendo Por quê? Essa é a oração de guerra É a oração que eu faço Todos os domingos Na minha igreja Nós passamos um período De oração de joelhos Em santificação a Deus Depois nós nos levantamos Aí eu pego o microfone E eu mando os meus irmãos Na igreja Aponte suas mãos Para o lado da sua casa Nós vamos abençoar agora Eu começo a queimar o cão Eu começo Em nome do Senhor Jesus Se o demônio está na casa Do crente dessa igreja Se está na empresa Na saúde Começa agora a sair Em nome de Jesus Porque eu estou consagrando Aquela casa Sai da frente Que eu vou passar Em nome do Senhor Jesus E essa é a oração Que traz a vitória É a oração que rompe Teve um testemunho De uma irmã O marido estava em casa Bebendo Ele estava Num nível tão alto De alcoolismo Que ele já bebia No bico a cachaça E ela começou a orar A oração de guerra Aprendeu comigo Num seminário Quando ela começou A gritar na igreja Na mesma hora O marido dela Trupicou em casa Derrubou a garrafa E quebrou Ele ficou sem ter O que beber Não tinha dinheiro Ficou em casa Quietinho Assistindo televisão Quando ela chegou Depois de muitos anos Foi a primeira vez Que ela viu o marido Sóbrio em casa No outro dia Da cruzada Ela chegou pra mim E falou Pastor No momento A nossa oração de guerra Meu marido perdeu A cachaça em casa Eu cheguei em casa Ele estava sóbrio E eu falei E agora meu irmão O que você fez? Ela falou Eu usei a estratégia Por quê? Olha ele sentado Naquele banco Eu trouxe ele hoje Na igreja Primeira vez Que ele tinha entrado Dentro da casa do Senhor A oração de guerra Quebra as barreiras Que o diabo tem colocado Contra nós Amém? E em quarto lugar É o que nós vamos fazer agora É a oração De profetizar A oração profética Essa oração É a mais importante De todas Desde que a primeira Segunda e terceira As primeiras Sejam executadas É quando você libera Uma palavra Vou dar um exemplo Pra vocês Eu libero Que você vai receber Uma benção Sobrenatural Antes do final Desse mês Quem recebe Diga amém Amém Eu liberei essa palavra Com fé e crendo Eu acredito E estes sinais Seguirão Aos que creem Aos que creem em quê? Em Deus? Não Aos que creem em Jesus? Não Aos que creem Nesses sinais Os sinais Seguem Quem crê No sinal Os milagres Seguem Quem crê Nos milagres A estratégia aparece Pra quem quer Crê na estratégia Então eu creio Que Deus vai liberar Agora terminou o culto Eu vou dobrar O meu joelho Bem ali E vou dizer pra Deus Senhor Eu liberei Numa oração profética Uma palavra De vitória Pra igreja Eu preciso Que essa palavra Se consolide Essa oração De profecia Profética Você libera E depois E depois você tem Que validar Através Da sua oração Pessoal De santificação Entenda isso Libera a palavra Entra E depois Vai validar A palavra Exemplo Você está na rua Encontra o irmão Desempregado Você fala Não meu irmão Fica tranquilo Em nome de Jesus Você vai arranjar Um emprego Essa semana Amém O irmão Cheio de fé Recebe Amém Aí você vai Pra tua casa Trabalha E tal E tal E tal E tal Passa uma semana O irmão Não recebeu emprego Por quê? Porque a tua palavra Foi com a palavra Lançada ao vento Você libera A palavra profética A oração de guerra E vai pra casa Ou para num bar Pede o banheiro Dobre o joelho E fala Senhor Acabei de ver O irmão Tal Eu liberei Uma palavra De cura Eu liberei Uma palavra De restauração Eu liberei Uma palavra De prosperidade De vitória E eu estou aqui Validando A minha palavra Você vai ver Como Deus vai te usar Em nome do Senhor Jesus Amém Quero te chamar agora Pra nós fazermos Três orações Antes de encerrarmos Essa palestra A primeira oração Eu quero convidar Aqueles que querem Santificar o seu corpo A Cristo A se colocar de joelho Por poucos Poucos segundos E eu vou fazer Uma oração De santificação Se você quer Fique de joelho Em nome de Jesus Senhor Aí estão Os teus filhos Estão ajoelhados Na tua presença Senhor E eles não estão Orando em voz Estão orando Em pensamento Porque eles estão Fazendo uma oração De guerra É uma oração De estratégia espiritual Muitos deles Estão agora Em pensamento Te pedindo Pra ganhar Alguém da família Te pedindo Pra eles terem Estratégias Planos Pra chegar Até Um casamento Perfeito E feliz Pra chegar corpo tudo novo se fará, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará, e chorarás, vamos levantar nessa noite, e saltarás, de alegria, vem Espírito Santo visitar, vem Espírito Santo restaurar, vem Espírito Santo me guiar, vem ó bem, ó bem, restaurar ó bem, agora olha só, nós vamos fazer aquela oração de guerra, de abençoar, você vai liberar palavra, para algumas pessoas perto de você, mas antes de sair liberando palavra de qualquer jeito, eu quero que você pense, sabe o que você vai fazer para pensar bem? Eu gostaria que você num ato de fé profética, pudesse calcular tudo aquilo que você quer, de bom e de melhor para a tua vida, ah eu quero o carro, tal carro, eu quero tal casa, eu quero todos os meus parentes na igreja, eu quero saúde, o que que você quer? eu quero que você comece agora a pensar sobre isso nesse momento, tá bom? Para a gente poder demonstrar a fé praticamente, eu gostaria que você fizesse com as suas mãos, como se você fosse beber água, com as mãozinhas assim na frente, eu gostaria que você focasse isso, colocasse tudo isso que você quer para você, de melhor, aí na sua mão, como se você fosse recebendo, pegando, você consegue fazer isso por alguns momentos? Vai fazendo isso por alguns momentos, enquanto isso o bispo Jaime, o ministério vai estar adorando, e eu quero que você vá, aí você pode ir falando agora, agora é a oração que você pode abrir a boca e falar, você vai falando, Senhor, aquela casa própria, a casa de dois andares que eu quero, com piscina, aquele carro, a marca do carro, a cor do carro que você quer, Senhor, o salário que eu estou almejando é de tanto Senhor, vai falando aí, vai falando aí, e o bispo Jaime vai adorando ao Senhor, vai adorando, vai adorando, vai adorando, agora é a oração profética, nós vamos liberar palavras proféticas daqui a pouco, então eu quero te fazer um profeta de Deus, eu creio que tudo é possível, e que nada é impossível para ti, basta uma palavra Tua palavra Tua e os montes se verão, vai adorando que tudo é possível, e que nada é impossível para ti, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando que tudo é possível, e que nada é impossível Agora eu quero que você comece, comece a olhar para os irmãos perto de você, eu quero que você comece agora, a ministrar tudo isso que você quer de melhor para si, comece a ministrar para os irmãos do lado, aí o da frente, o de trás, o do lado, diga, eu quero o melhor para você, tudo que eu pedi para mim, eu quero para você, comece a entregar para ele, comece a colocar sua mão sobre ele e entregar, diga profeticamente, eu libero sobre a tua vida, o melhor que é para mim, eu quero o melhor para você, comece a liberar isso em nome do Senhor Jesus, é semeando que se colhe, é tanto que se recebe, comece a dar seus sonhos para ele agora, comece a semear seus projetos para ele agora, em nome do Senhor Jesus, e vai adorando a Deus, e vai adorando a Deus. E serei mais que vencedor E serei mais que vencedor E serei mais que vencedor Vai ministrando, vai ministrando E serei mais que vencedor E serei mais que vencedor E serei mais que vencedor Pois eu sou mais que vencedor Vencerei mais que vencedor Vencerei mais que vencedor Olha só, nós vamos fazer uma oração de guerra agora, amém? Nós santificamos Nós santificamos Nós planejamos Nós profetizamos Você vai chegar em casa hoje, vai dobrar o seu joelho Ele vai dizer, Senhor, valida a minha oração profética Mas agora nós vamos decretar A vitória do Cordeiro de Deus Sobre essa cidade Nós vamos declarar a vitória do Senhor Sobre nossa família Nós vamos decretar a vitória de Cristo Sobre a igreja Em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos No céu, aponte ela na direção Da sua casa, da sua igreja Aponte ela na direção de onde você quer Abençoar, feche os corredores Saia aí do seu lugar, feche os corredores Aponte a sua mão Levante a sua voz profética agora Em nome do Senhor Jesus Nós decretamos a derrota do diabo Nós decretamos a derrota do inferno Em nome do Senhor Jesus Nós decretamos que o inferno está ruído Que as cadeias estão caindo Que as cadeias estão caindo Em nome do Senhor Jesus Comece a adorar Comece a adorar E profetizar Que essa cidade vai mudar Declara, irmão Eu vou orar Vai orando, vai orando Eu vou orar E rezoar E ver as cadeias do inferno Arrebentar Eu vou orar E rezoar E ver as cadeias do inferno Arrebentar Viva a sua igreja Receba essa palavra O Senhor nos dará Como prometeu a Moisés Vai pisando aí Que a terra é tua, meu irmão Vamos lá Todo lugar que colocar a planta Do vosso pé Vamos lá Todo lugar que colocar a planta Do nossos pés Vamos lá, povo de Deus Todo lugar que colocar a planta Do nossos pés O Senhor O Senhor O Senhor Nos dará O Senhor O Senhor Nos dará Como prometeu a Moisés Eu quero ver você, hein Vamos orar Vamos orar E rezoar E ver a senhora Do inferno Vamos lá senhor Vamos orar e zezuar E ver as cadeias do império Tira o pé, chora e vamos lá Eu quero ver as cadeias do império Eu quero ver as cadeias do império Eu quero ver as cadeias do império Levanta a mão povo de Deus Levanta a mão e diga Eu quero ver as cadeias do império 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 Aleluia! Aleluia! Louvado é o nome do Senhor! Exaltado é o nome do Senhor! Bendito é o nome do Senhor! Amém! Deus seja louvado! Deus seja louvado! Eu quero chamar aqui a minha esposa Francine Correndo aqui na frente Porque nós temos um projeto de Deus Em nossas vidas Não sente-se Não sente-se Há um projeto de Deus na nossa vida Minha esposa Francine é pastora da minha igreja E ela Toda quarta-feira Em conjunto com a igreja Batista Lá na nossa cidade Nós temos um projeto de evangelização nos colégios É um projeto conjunto Com uma outra denominação O reino ganha com isso O reino ganha com isso E nós temos um projeto no nosso coração Que é levar almas Até o Senhor Jesus Você ouviu essa palavra Você que está aqui nesta noite Talvez você não tenha entregado seu coração a Jesus ainda Eu quero te dizer que há um Deus Que liberta Há um Deus Que não se importa Com a tua condição Que você está hoje Ah pastor Eu estou muito sujo Ele não se importa com isso Ah pastor Eu estou muito em pecado Eu sou o maior pecador do mundo Ele não se importa com essa condição Ele se importa com você É um Deus Que olha para o coração Ele não vê A sua condição financeira Ele não vê A religiosidade Ele não vê A sua beleza Ou a sua raça Ele olha para o seu coração Eu queria te convidar Você Que nunca fez uma oração de renúncia Que talvez esteja aí Entendeu que tem maldições da religiosidade Pontos de apoio Que se entregou muitas vezes para Doutrinas E também até mesmo para magias Talvez você foi derrotado a vida inteira E quer encontrar a vitória em Cristo Jesus Quero orar por você E minha esposa Família é o projeto de Deus Quero orar Eu e minha esposa Vamos orar por vocês Eu gostaria que você Que quer receber essa oração Principalmente aqueles Que querem entregar As suas vidas a Jesus Como salvador Como senhor Entregar o domínio Dizer senhor Domine a minha vida a partir de hoje Cuide de mim Muitos dizem assim Eu não estou pregando uma religião Eu estou pregando Cristo Me desculpe Mas eu estou pregando uma religião também Por quê? Porque eu não posso falar de salvação com você E deixar você voltar para onde você estava Eu não posso falar de salvação para você E mandar você voltar para onde você estava Andando em perdição Eu tenho que falar em salvação para você E te falar Fique junto com aqueles que servem a Deus Ande junto com aqueles que temem ao Senhor Eu quero chamar aqui na frente Que venha aqui na frente Junto comigo e com minha esposa Nós vamos estar ali embaixo chorando Eu gostaria que você saísse do seu lugar agora Nesse momento E viesse aqui para frente Para declarar Eu quero entregar a minha vida a Jesus Cristo Talvez você esteja desviado da igreja Eu quero me reconciliar com o Senhor Eu preciso disso pastor Eu vou orar com você E você vai ser meu filho na fé A partir de hoje eu vou ser teu pai espiritual Como um dia o Dili Foi meu pai espiritual Eu vou ser teu pai espiritual Eu vou passar a orar por você sempre Porque você vai ser minha responsabilidade espiritual Eu quero que você saia do teu lugar E venha aqui para frente Para aceitar a Jesus Ou para se reconciliar com Ele Se você que é crente E entendeu sobre essa mensagem Que tem maldições envolvendo a sua casa Sua família E gostaria de quebrá-las todas elas Saia do seu lugar agora E venha para frente também Porque eu vou estar orando também Por quebra de maldição Saia agora Não espere o primeiro vir A bênção sempre é do primeiro que chega Sempre a bênção é maior Venha para cá agora Em nome do Senhor Jesus Nós vamos estar orando por vocês Em nome do Senhor Jesus Então fique no seu lugar Segue seus passos Sempre vou Rumo ao encontro do teu Amor O teu amor É maior Que a vida Me traz paz E alegria Com o teu amor Venha Venha saia do seu lugar Venha De vocês que estão aqui na frente Alguém que está entregando sua vida a Jesus Hoje Que quer falar Não, eu quero servir a Deus Eu quero seguir esse Deus poderoso Eu quero viver em comunhão com Deus Alguém aqui Que está voltando para o Evangelho Que está se reconciliando com Deus Estava em pecado Estava com Como nós mostramos aqui Longe Deus longe de ti Por causa do pecado Mas você quer que Deus volte a comunhão contigo Você quer voltar a ter essa ligação com Deus Alguém aqui Levante sua mão para eu saber Se há alguém Uma pessoa Duas pessoas Três pessoas Há mais alguém Há mais alguém Quatro pessoas É isso Vocês também Cinco, seis pessoas Sete pessoas Há mais alguém Isso é ótimo irmãos Há um renovo Nesse lugar Uma ligação A pastora Eva já está indo A pastora Maria Alberto Meu amigo Vai ajudar Essas pessoas que levantaram as mãos A pastora Francine Por favor Minha amada Os outros pastores estão ajudando Os obreiros Por favor Orem com esses E com essas Tua alegria É minha vida Recebo dela hoje Agora Recebo dela hoje Agora Deus está fazendo uma obra Tão linda nesta noite Que se despega em mim Oh Senhor Amém. 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 Pai, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, Senhor. Tua palavra é o remédio Que cura todo o meu ser Tua alegria em minha vida Me fortalece a cada novo dia Toda obra contrária seja quebrada Toda maldição seja volada Em nome do Senhor Jesus Recebo dela hoje Agora recebo, Senhor Deus, teus filhos na comunhão contigo Recebe, Senhor, em nome de Jesus É minha vida Me fortalece a cada novo dia Tua alegria em minha vida Recebo dela hoje Recebo dela hoje Agora Agora Sabe, irmãos Esse DVD fala sobre estratégias Uma das grandes estratégias do diabo hoje é a miséria Deus, Deus não se alegra em ver a miséria no ser humano Deus não se alegra em ver a infidelidade Eu tenho visto muitas igrejas miseráveis Eu tenho visto muitas igrejas miseráveis e infiéis Porque o inimigo tem minado o coração dos servos de Deus São excelentes crentes São ótimas pessoas São cristãos sensíveis De excelência Mas infiéis Porque o inimigo tem minado o coração da igreja Eu quero fazer a oração que vai encerrar isso Uma oração de quebra de maldição financeira Eu tenho feito isso em tantos lugares Houve um testemunho De quinta-feira Foi quinta-feira Eu fiz uma oração de quebra de maldição financeira nesta igreja Como é que era, bispo? O senhor sabe? Pode contar, por favor Irmão Carlos Cadê o Carlos? Carlos José Levanta a mão, irmão, para saber Irmão Carlos recebeu uma bênção Vem aqui em cima O Carlos semeou uma oferta na quinta-feira Eu vou contar para ser mais rápido E ele me ligou na sexta-feira Nós estávamos no shopping, né? Ficando uma volta Levamos a família do Pachocalo para passear Foi sexta ou sábado? Sexta-feira Ele tinha tirado um extrato Olha só O extrato que ele tirou Cadê o irmão que está filmando? Ele ficou pouco tempo Pouco tempo no dia Mostra para a câmera aqui Dezesseis antes da campanha Ele tirou o extrato, ó A campanha foi dia dezessete Duzentos e dois reais e setenta e oito centavos É o que ele tinha para receber na caixa econômica de imposto de renda, não é isso? Não, imposto de renda Fundo de garantia Fundo de garantia Imposto de renda Ele deu oferta na quinta Dia dezoito Foi sexta-feira Dezesseis Extrato duzentos e dois Quinta A oferta no altar Dia dezoito Sexta-feira Aqui no extrato Oitocentos reais e seis centavos Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? E eu liberei uma palavra Para a glória do nome de Jesus Eu liberei uma palavra na quinta-feira Dizendo que Deus ia colocar dinheiro na conta das pessoas É Foi isso mesmo Eu liberei uma palavra Falei Irmãos aqui Quem estava aqui lembra da palavra Deus abençoe Vai ter dinheiro Eu liberei ainda que contas seriam pagas Pelo Senhor A sua foi paga? De quinta? Como foi, minha irmã? Conta aí Olha aí, ó Olha o testemunho Conta aqui no vídeo Na quinta eu vim Eu não tinha dinheiro Eu trouxe meus filhos Eles gostam muito da pizza daqui da igreja E eu trouxe o dinheiro da pizza E eu estava conversando com a minha amiga Edilene Ela está até ali Eu falei Edilene, eu tenho que pagar uma pessoa E eu não tenho dinheiro para pagar Na quinta-feira Antes de vir para o culto Eu não tenho dinheiro nenhum para pagar Não sei como é que eu vou fazer Ela me ligou Minha conta era de R$283 com essa pessoa Meu esposo estava desempregado Eu já dei testemunho aqui, se eu não me engano E ele passou no concurso público Agora e ele ficou quatro meses sem receber um centavo Eu tive que morar de favor na casa da minha mãe Nesse dia ele chegou com R$500 em casa Na quinta-feira eu vim Dei os R$10 que eu tinha Da pizza Você deu oferta da pizza Da pizza Na sexta-feira ele chegou em casa e falou assim Carla, aqui tem R$500 E eu estava no propósito com Deus Que eu queria fazer o meu casamento E a gente não tinha um centavo Para nem dar a entrada no salão E eu já tinha ligado para o rapaz e falei assim O senhor pode guardar a minha vaga Que eu vou te pagar E eu não tinha, eu vou pagar Na sexta-feira ele falou assim Carla, aqui ó, tem R$500 Eu recebi R$3.200 de uma pessoa do quartel Que me deu Você vai lá da entrada no casamento E vai pagar a sua dívida E eu paguei a minha dívida Pelo nome do Senhor Aleluia Ela pode ser testemunha Que eu falei Verdade Aleluia Amém Irmãos, isso aqui não é invenção Amém, Deus abençoe Irmãos, é fato Fato Fatalho espiritual com estratégia de Deus Amém Então eu vou fazer essa oração De quebra de maldição financeira E como eu falei na quinta-feira Eu vou repetir Eu só posso orar Por quebra de maldição financeira Com aqueles que trouxerem uma oferta a Deus Eu não posso orar Por quebra de maldição financeira E alguém que se apresente de mão vazia É uma regra bíblica De Deus Não posso ir contra a palavra Então enquanto você prepara Uma boa oferta Para trazer ao altar do Senhor Os irmãos que aceitaram a Jesus Ou que se reconciliaram com Deus Por favor Acompanhem A Diaconisa Celina A Diaconisa Celina Cadê a Celina? Olha lá Calma Vem aqui Celina Canelinha de fogo Da comunidade Nilópolis Venha por favor Aqui minha amada Corre aqui filhinha Ó Venham aqui Esses que levantaram as mãos Por favor Sigam aqui ó Essas duas irmãs Acho que Não sei se foi o senhor Venham por favor Sigam ela aqui Em nome do Senhor Jesus Podem seguir Por favor Quem levantou a mão Sigam ela aqui E os demais Prepare uma oferta agora Atenção os irmãos do dízimo Dessa igreja Os demais que não Que não Foram Não levantaram a mão Podem voltar para os seus lugares Os Ó A irmã do louvor Que está contando Está forte o negócio Irmãos Irmãos Você tem 32 segundos Para contar esse testemunho Amém Eu peguei o dinheiro O valor da minha faculdade De Deus Você verá coisas surpreendentes Neste mês Algo a mais Para que a tua bênção Venha dobrada também Surpreenda Deus Para Deus te surpreender E eu reforço a minha palavra Eu vou fazer essas três palavras proféticas Contas pagas Dinheiro você vai encontrar E Deus vai te abençoar Sobrenaturalmente Até o final desse mês Amém Os dizimistas da igreja Por favor Venham à frente Eu vou pedir para os dizimistas Trazerem seus dízimos Aqui no altar Que o bispo Jaime Vai estar dando a unção A bênção do dizimista Pegue o seu dízimo agora Em nome de Jesus Traga aqui no altar E todos os irmãos Que vão fazer a oferta Da quebra de maldição Saiam do seu lugar agora Em nome de Jesus E venham aqui Sobe aqui os dizimistas Venham aqui Eu vou receber três bênçãos A gente vai abençoar E vocês colocam lá Pode vir passando E a gente abençoa Amém Não Vai passando o dízimo E a gente abençoa É Muitos estão dando o dízimo E a oferta de quebra de maldição Não tem problema Entrega o seu dízimo E vem para cá Para receber a oração também Os que vão fazer a oferta Da quebra de maldição Fiquem todos aqui na frente Comigo por favor Que nós vamos ofertar Cadê a minha oferta Meu Deus Está no meu casaco Eu separei Mesmo que não estiver no envelope Põe na mão Deixa eu passar aqui Amém Segura a sua oferta Venha, venha, venha Ah, eu estou sem Estou sem o que ofertar Peça para alguém emprestado Olha o que essa irmã Contou o testemunho Cadê a minha irmã? Está ali atrás Ela emprestou E foi a única Abençoada A receber 50% Da sua faculdade Que não deve ser coisa Não deve ser coisa barata Se você emprestar o dinheiro Para alguém ofertar Deus vai fazer algo Na sua vida Que bênção nisso É glorioso isso, gente Vocês estão aí? Os dizimistas já receberam A bênção do bispo? Ah, podem deixar os envelopes ali E fiquem aqui também Dizimistas Os ofertantes Antes, os ofertantes Não, os ofertantes Esperem É que os dizimistas Já receberam a bênção Fiquem por aqui Dizimistas Por favor, tá? Fiquem por aqui Para a gente poder orar Fiquem por aqui Eu parei a fila Pastor, eu não tenho dinheiro Irmão, faça um cheque Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu não tenho Eu não tenho medo Nenhum Estou debaixo do temor de Deus Para te falar isso Porque eu estou vendo Deus fazer Uma revolução Na vida financeira Da igreja Eu estou vendo Deus fazer Um avivamento Na igreja Avivamento Não é só língua estranha não Avivamento é crente Enriquecendo também Avivamento é a bênção Na casa Isso é batalha espiritual Estratégica Nós estamos vencendo O maligno Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai pegar o pobrinho E vai enriquecer ele E vai pegar o pobrinho Que era o pobrinho Que virou rico E vai bater no diabo Com ele Vai falar Que satanás Tentou humilhar minha igreja Está rico agora Vai pegar o pobrinho Que vinha debaixo de chuva Para a igreja Inundação na rua Lotação Lotado de gente E Deus vai dar um carrão Importado para ele Vai vir para a igreja Vai passar na casa dos irmãos Pegar os irmãos Para dar carona Se Deus tiver um carro importado Vai dar carona Vai dar carona Para quem não tem E vai trazer para a casa do Senhor E não vai pedir dinheiro Para gás não Vai pagar o gás Em nome de Jesus Há mais alguém? Venha pastora Eva Me ajudar Essa mulher aqui Isso aqui é um anjo Rapaz Eu amo tanto a senhora Pastor Já não tenho ideia Eu amo tanto a senhora Vamos lá? Segure a sua oferta Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu ordeno agora Sobre a tua vida Quebra de maldição financeira Eu ordeno Sobre a tua vida agora Toda maldição Imposta pelo inferno Em nome Do Senhor Jesus A maldição Que foi colocada Contra a tua vida financeira Contra o teu trabalho Contra a tua casa Fazendo com que você Não tivesse aquilo Que você gosta de ter Não somente Aquilo que você precisa Mas aquilo que te dá alegria Eu quebro agora Pelo poder do nome de Jesus Há uma autoridade Sobre a minha vida Colocada lá na cruz do Calvário E eu tomo essa autoridade agora E ordeno Maldição financeira Saia em nome Do Senhor Jesus Saia em nome de Jesus E eu libero agora Uma palavra profética Sobre a tua vida Você terá suas contas pagas Em nome do Senhor Jesus Crentes aqui vão encontrar dinheiro Em nome de Jesus E não é dinheiro com documento não Porque dinheiro com documento Tem dono Você vai encontrar dinheiro Purinho na rua Vai passar gente por cima E não vai enxergar Mas você vai enxergar Deus vai tirar do traficante Vai tirar do bandido Vai dar pra você Você vai passar o seu cartão Na sua conta Vai ter dinheiro Como os testemunhos Que nós ouvimos E assistimos aqui Você vai ter as suas contas pagas Pelo poder do nome de Jesus A sua empresa Vai vender mais Do que as dos outros As suas vendas Serão as maiores Você que é profissional Liberal Terá o maior número De clientes Pacientes Você vai ter os melhores casos A sua empresa Vai ter os melhores contratos Em nome do Senhor Jesus Você que está desempregado Deus abre uma porta De excelência No seu trabalho O seu salário Vai ser aumentado Há uma promoção Te esperando Deus carimbou O teu currículo Deus abriu a porta Na faculdade Em nome do Senhor Jesus Há uma unção Sobrenatural Sobre ti Em nome do Senhor Jesus Só os que creem Recebem Digam Eu creio Em nome de Jesus Amém Sai do seu lugar Sorrindo Louvando Adorando E traga o seu voto Até que é o altar do Senhor Deus vai fazer uma grande obra Na sua vida Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe você e sua família Pelo poder do nome do Senhor Jesus Amém Amém, pastor Carroco Eu czegos Amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri